Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 36 minutos, você ouve a nossa vinheta de abertura aqui do Ponto a Ponto. 3 anos no ar e a nossa Rádio Star News Santos completará, agora no mês de fevereiro, um ano no ar. Mas você já sabe, nós já estamos aí com ponto a ponto há 3 anos no ar. Viemos de uma outra emissora e viemos para a Rádio Star News Santos com música e informação 24 horas no ar. Você já sabe o nosso slogan, Rádio Star News Santos faz parte do seu dia. Com música e informação, prestação de serviços e, é claro, sempre com entrevistas de convidados especiais da Baixada Santista do Brasil e do mundo. Lembrando, tem gente me cobrando aí, né, Virgínia? Bom dia, tudo bem? Para que nós façamos outra live, como nós fizemos aquela live com o Renato de Castro de Dubai, hein? Vamos fazer. Fizemos de Dubai, fizemos de Portugal, vamos fazer de outros lugares do planeta. Inclusive, hoje o tema também lembra a live que estamos de Dubai, porque nós conversamos com o executivo Renato Castro, um brasileiro que está em Dubai. Falamos sobre vários assuntos. Ele que era o responsável, inclusive, pela Expo Dubai, nos honrando muito, né? Um brasileiro responsável por uma exposição, um evento tamanho daquele. E também falava da grande área para o imobiliário em Dubai, com características de vários arquitetos e engenheiros brasileiros. Nós vamos falar muito sobre isso também. Hoje, quinta-feira, janeiro, a gente já se foi, viu? Alô, Antônio Sanches do Guarajá Pitangueiras. Bom dia para você, obrigado. Antônio, você está pedindo uma pauta para que eu faça em relação à questão da segurança do Guarajá? A gente vai tentar o contato? Vai tentar, não. A gente faz o contato com a Polícia Militar e vamos tentar aí. Mas, ultimamente, a Polícia Militar não tem sido tão... Até o retorno, o feedback para os nossos possíveis contatos. E isso é conosco, é com a imprensa em geral. Simplesmente, eles mandam notas, mas a gente entende a sua preocupação em relação à segurança do Guarajá como todo o litoral. Lembrando que nós estamos com a Operação Verão e também estamos, mais uma vez, com a Operação Escudo por conta de alguns atentados, mais uma vez, contra policiais militares. Você até citou o caso. Não é o assunto hoje. Eu vou até fazer uma paralisação do tema aqui agora. Mas, ontem, nós tivemos, felizmente, a ação de dois policiais, a Paisana, no Guarajá. Estavam numa trilha, indo a uma praia, a Praia do Éden, no Guarajá, quando foram surpreendidos por quatro marginais. Mas esses dois policiais de folga, a Paisana, fizeram o que um bom policial tem que fazer. Sacaram as suas armas e acabaram baleando três homens. Os três vieram a óbito. Não houve tempo de socorrê-los. Mas, olha a coincidência, Antônio, de que você falou. Quatro rapazes já haviam sido assaltados. Ficaram sem relógios, celulares, dinheiro, tudo, indo conhecer a praia lá do Éden, no Guarajá. Então, alô, Secretaria de Segurança do Estado, Prefeitura do Guarajá, Guarda Municipal. Muita atenção, Guarajá, que tem que voltar aos seus melhores tempos. Mas, hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, hoje é o Dia Nacional da Defesa Civil. Deixa eu mandar um abraço, né, Virgínia, especial ao nosso querido Daniel Nias, coordenador da Defesa Civil. Está sempre com a gente aqui na Rádio Star News. Nos manda sempre informações, ele está sempre atento e já tem informação, hein? Ontem eu avisei no jornal, aqui no nosso ponto a ponto. Ventania no final do dia e chuva. O que aconteceu ontem? Ventania e chuva, muita chuva. E a previsão é de uma possível ventania e chuva hoje de novo. Esperamos que não tenha ventania, venha só chuva também, né? Hoje também é um dia de algo que a gente faz aqui todo dia. Hoje é o dia do publicitário, eu que sou jornalista publicitário. Bom dia para todos os publicitários e parabéns para o seu dia também, né? Antes de seguir aqui com as informações, pegar o bom dia do nosso convidado hoje. Vamos falar muito sobre o segmento imobiliário, mas vamos falar muito sobre um profissional que atua, muitas vezes, discreto. Está lá, que é o corretor de imóveis, que auxilia tanto, né? As pessoas muitas vezes não têm paciência, não têm tempo, não conhecem as características do mercado. Quem faz isso é o profissional de mercado chamado corretor de imóveis. Seja ele trabalhando isoladamente, seja ele ligado a uma imobiliária. Isso é tão importante que a gente sabe disso, e a Baixada Santista tem sido muito procurada. Eu acredito que muita gente vira morar aqui. Nós estamos com a presença aqui no nosso estúdio do Rodrigo Nogueira Gomes, corretor de imóveis, também presidente da ACMESP, Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo e avaliador mecanológico de imóveis. Muito bacana isso, hein? Até porque o mercado tem mudado bastante. Então, muita gente diz, poxa, Eduardo, mas eu vou comprar, eu vou gastar aquele dinheiro. Não veja a compra do imóvel como um gasto. Pode até ser, mas veja como um investimento. Porque serve para você morar, serve para você alocar, serve para você investir o seu dinheiro. Porque, quando a gente fala em imóveis, é uma moeda forte. Ou eu estou equivocado, Rodrigo Nogueira Gomes, obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto ao vivo nesta quinta-feira, para a Baixada para o Brasil e para o mundo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virginia. Bom dia a todos que estão, nesse momento, escutando a rádio. Obrigado por essa oportunidade, Eduardo. Então, com certeza, nós vivemos um... No mercado imobiliário, hoje, no caso, eu, como sou corretor de imóveis, e hoje presidente da Associação dos Corretores de Imóveis, nós trabalhamos a favor da profissão. E trabalhamos para ter uma segurança também para o mercado imobiliário, para todas as famílias que procuram profissional corretor de imóveis. O corretor é a corretora. É importante que todo mundo que queira fazer um negócio imobiliário, eu sempre falo isso, procura um profissional, um corretor de imóveis com a devida habilitação, credenciado, não procura pessoas que são aventuradas, pessoas que estão ainda querendo se aventurar no mercado, se passando por corretor de imóveis, que não são corretores e acabam fazendo um estrago violento no patrimônio 01 de uma família, que é o financeiro. Você entregar todos os seus recursos na mão de uma pessoa que vai estar te aplicando um golpe, então você vai acabar perdendo o seu dinheiro e vai tomar um prejuízo e a recuperação é demorosa. A pessoa recuperar aquilo que você investiu para tentar comprar imóvel e está sofrendo um golpe. Então as pessoas têm que tomar cuidado, porque isso é geral, acontece muito. Muitas vezes, Rodrigo, você muito bem colocou, às vezes a pessoa já tem uma certa idade, tem aquela reserva, aquela economia de uma vida inteira e se ela perder, ela não recupera mais. Então, olhando nos olhos aqui, na imagem, o Rodrigo colocou muito bem, o profissional credenciado vai atuar com responsabilidade, vai atuar com um registro para que ele possa atuar nessa profissão, tem toda uma regulamentação, então você vai ter ali toda uma ética para te atender na hora desse compromisso da compra do imóvel, seja ele particular, seja ele como uma construtora, então é tão importante você procurar esse profissional. A gente vai falar muito sobre isso, viu, Rodrigo? É importante essa tua fala, e vamos falar sobre esse mercado, sobre o futuro do mercado imobiliário, mas o futuro do corretor imobiliário, que tem mudado também, né? Nós temos tendências novas, a gente percebe, o corretor imobiliário existe em todo o planeta. Claro que cada país reserva, ou cada região reserva as suas características, mas é sempre importante procurar esse profissional, para que ele possa, inclusive, ouvir você. muitas vezes você diz assim para o corretor, né, Rodrigo? Eu gostaria de comprar uma casa, eu moro em um apartamento e gostaria de ir para uma casa. Então, você vai passar ali o seu sentimento, a sua característica que você está procurando, o tipo de imóvel, um bairro, uma região, mesmo uma cidade, que aí você vai ter todas essas características juntadas pelo profissional, e ele vai te buscar, muitas vezes, não uma, mas algumas alternativas, não, Rodrigo? Com certeza, porque é como você procurar um médico, procurar um advogado, e você vai expor a sua situação, né, para aquele profissional. Então, ali, eles vão, todos os profissionais vão ter o seu devido remédio, para poder resolver a mesma coisa com o corretor. Se você procura um apartamento, você tem que passar uma casa, um lote, tem que passar o que você precisa, exatamente para o corretor, para que ele possa encontrar a melhor oportunidade para você, porque, assim, às vezes, a pessoa, depois que compra imóvel, poxa, mas eu paguei muito caro. Pagou muito caro por quê? Porque comprou direto, às vezes, com o proprietário, e achou que aquele negócio seria o melhor para ele, e, na realidade, não foi. Depois se arrepende, né? Exato. Além de presidente da semestre, que eu sou hoje, eu também sou corretor de imóveis, tenho o meu próprio escritório, e, para vocês terem noção, ontem eu fui atender um cliente, né, e ele, no comentário, falou, o filho, né, meu pai tem certa idade, resolveu comprar um imóvel, procurou direto o proprietário, não foi comentado, por exemplo, que na local onde eles compravam aquela propriedade, alagava. No primeiro dia de mudança para o próprio imóvel, choveu, e entrou água dentro da casa. Então, assim, aquele senhor de idade, com mais de 75 anos, quase 80, quando ele se viu desprotegido, como assim, invadiu água dentro da casa dele. Então, ele não sabia que naquele ponto, naquela região, aqui em Santos, alagava. E como que faz? Você já pagou? É, o negócio já foi sacramentado. Ele reformou e tal, e certo dia ele foi mudar e alagou o imóvel. Daí, o que eles fizeram? Colocaram o imóvel para vender para outra pessoa. E ainda bem que a família tem, no caso, esse senhor tinha recurso para poder comprar um outro imóvel, independente de vender o dele. Então, ele ainda tem uma propriedade para ser vendida. Exato. Mas olha o prejuízo que ele tomou, não quer mais morar no imóvel. É, nem todo mundo é. Alagou o imóvel dele, daí, saindo do imóvel, agora está procurando um outro imóvel para poder morar. Então, você vê a situação que é deselegante. Exato. Porque não procurou um profissional. Porque o corretor de imóveis tem toda a prerrogativa legal. Cível, criminal. Então, quando você procura um profissional, ele sabe o que está fazendo. Então, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele tem que ofertar, a melhor opção. Vai avaliar se aquela região sofre realmente com essa questão de alagamento. Se sofrer, tem que falar, tem que informar. Mas, no caso, foi o comprador que contratou direto com o proprietário. Faltou até uma certa honestidade em relação a dizer, olha, aqui a gente sofre com a questão, não é toda hora, pode ser que chove e alague. E aí você já falaria, poxa, então eu agradeço, mas para mim eu vou procurar um outro indireiro. Claro que a gente sabe que o corretor também, muitas vezes, ele tem que avaliar isso com certo tempo, porque o próprio corretor pode sofrer esse tipo de desinformação, porque ele chega no imóvel para fazer a captação, a quem está vendendo não vai falar para ele. Aí cabe o corretor com a sua expertise buscar essa informação, né, Rodrigo? É necessário, é necessário saber se, vamos dar um exemplo, no mesmo condomínio tem outro imóvel para vender, outro imóvel para alocação, até para você ter um parâmetro até de valores. Exato. Por exemplo, você vai vender uma propriedade que às vezes tem no mesmo condomínio, um imóvel, vamos dar o exemplo, 500 mil e o outro 630, 650. Por que essa diferença de valores, né? Exato. Então, daí o caso, o corretor de imóveis, ele tem que saber se aquele, realmente, aquele imóvel está no preço dentro de mercado, se não está no preço de mercado, o porquê aquele imóvel também está muito barato, às vezes, para vender. Porque, às vezes, o melhor negócio, eu sempre falo para todo mundo, eu, como corretor de imóveis, já comprei imóveis com corretores de imóveis, não procurei direto com o proprietário, eu já preferi comprar um imóvel com outro proprietário, com o corretor, porque aquele corretor me levou o melhor negócio. Sim. Às vezes, a melhor opção está na mão do corretor. Exato. Porque a gente está no mercado imobiliário, então, tudo que é bom está ali na mão do corretor. E tem que ir para o primeiro intervalo, para a gente entrar no burloco, mas o Rodrigo tocou um aspecto tão importante, é felicíssimo a sua frase, porque, muitas vezes, você fica um pouco... Eu vou usar algo desconfortável, sem graça, de ir e fazer proposta ou tentar, e o corretor já não tem isso. O corretor já vai direto e diz assim, olha, meu cliente tem X reais, podemos melhorar esse valor do imóvel, podemos fazer de tal forma, o meu cliente tem X em dinheiro vivo e propõe assim. Então, tem um conforto do corretor de propor uma negociação. Muitas vezes, nós chegamos pessoalmente com o proprietário, vai haver um desgaste, não é, Rodrigo? A pessoa se sente, às vezes, um pouco incomodada, não se sente à vontade de fazer essa negociação. Então, o corretor tem toda essa facilidade de auxiliar. Muitas vezes, você, às vezes, tem negociações, a gente sabe disso, a gente tem conhecimento. Olha, eu estou vendendo imóvel, fiz um preço bacana aqui, mas, por exemplo, eu gostaria que quem está comprando esse imóvel, vai construir aqui uma empresa, arcasse com a comissão de vocês. Eu acho que é justo você dizer, opa, está bom, vou conversar lá. E quem está comprando, não tem problema, eu assumo essa comissão. Vamos pagar, sim, né? Porque eu preciso do recurso. Então, tem tudo negociado. Muitas vezes, quando é o próprio cliente que vai negociar com quem está vendendo, fica um pouco desconfortável, né? Não se tem, às vezes, a liberdade de propor essas coisas. Então, o corretor tem um papel fundamental. Vou pedir licença para o Rodrigo, que está aqui, o Rodrigo Nogueira Gomes, corretor de imóveis, ele que preside a CIMESP, Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, e também avaliador mercadológico de imóveis, que é importante. Muitas vezes, a pessoa fala, o que faz o avaliador? Você tem intenção, não estou pensando em mudar para um outro lugar, mas eu não sei quanto vale o meu imóvel, né? O avaliador de imóveis vai fazer isso por você. Vai te dar uma ajuda muito grande. Às vezes, você fala assim, poxa, eu acho que meu imóvel está valendo aí uns 800 mil, não vai passar disso. Você acha? Aí você chama, por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo vai lá, tomar aquele cafezinho com você, vai lá o seu imóvel e fala assim, você vai falar, Rodrigo, um imóvel que vale uns 800 mil. Aí você vai falar para ele assim, por exemplo, olha, seu João, não vale 800 mil, o seu imóvel hoje, pela área, já está na casa aí de um milhão, um milhão e cem. Opa, eu estava jogando dinheiro fora? Você não tem conhecimento. Então, é importante você conversar com esse profissional para te ajudar. Nós vamos fazer esse intervalo. Antes, eu tenho algumas informações. Peço licença aqui ao Rodrigo, pois o nosso programa sempre começa com informações da Baixada Santista. A Eco Rodovias, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, já estão dando aí a cenização e autorização para os estudos para ampliação do sistema Ancheto Imigrante. O que vem a ser isso? A terceira, então, sonhar a pista ligando o Planalto à Baixada Santista. Vai sair agora, Edu? Não. Os estudos demandam de um ano, um ano e meio, um ano e oito meses. O início da obra, mais um ano, um ano e meio. Então, você já tem ali três anos. E a feitura da obra vai em torno de uns quatro, cinco anos. Então, isso é para uma média de oito anos, mas precisa sair. Se não tiver início, e pode ser um alavancador importante por potencial econômico de toda a Baixada Santista, mercado imobiliário e outras coisas mais. Então, está aí o governo de São Paulo já acelerando isso. Mega navio de 366 metros chegará ao Porto de Santos nesta quinta-feira. Virginia, bom dia. Você já imagina... Quantos navios de 366 metros entrando no caio do Porto de Santos? Entrando que esse navio tem 366 metros de comprimento e 45,5 metros de largura. Ah, Edu, e o calado? Bom, o calado desse navio não é tão profundo. Ele é mais extenso e mais largo, mas não tão profundo em barco. O que significa que a profundidade do nosso estuário caberia aí. Caberia não, caberá. Estamos aí na faixa de 13, 13 metros e meio, precisando fazer a limpeza do canal. E essa limpeza para aprofundar esse canal do Porto de Santos, a expectativa da autoridade portuária é chegar a 15 metros. Então, a gente tem muito a trabalhar também, né? Essa aqui para o Rodrigo também avaliar. Prédio mais alto da América Latina é atingido por raio. Foi isso na última segunda-feira em Balneário Camboriú. O edifício de 290 metros de altura fica na Vida Atlântica. É o chamado Oni Tower, né? Ele foi entregue em dezembro. Faz pouco tempo foi entregue para os moradores. São 119 andares. E muita gente aí, lendo a notícia, dizia, imagina que ia morar num prédio que o raio acerva, morreria atrocutado. Não, né, Rodrigo? Esses prédios têm uma tecnologia muito bem aplicada. Ele é com uma tecnologia, para que você tenha uma ideia, a captação do raio nos seus 290 metros de altura é feita por equipamentos que jogam para a estrutura interna do edifício. E essa estrutura interna vai jogar no solo. Você nem vai sentir. Ela vai passar direto, não tem problema nenhum para quem morre lá. São tecnologias importantes hoje, né, Rodrigo? Com certeza. É importante sempre procurar a melhor construtora, né? Na hora de você comprar o seu imóvel, você procurar a construtora que te dá hoje a melhor qualidade, melhor estrutura. Tivemos um empreendimento imobiliário aqui em Santos que colocaram nos pontos da garagem, por exemplo, a questão do carro elétrico, né? Sim, sim. Então, é... Nós temos dois aqui. Exatamente. Daqui a pouco eu vou falar. Então, isso é importante, porque isso já é tecnologia chegando dentro da infraestrutura dos condomínios. E aí o corretor... Isso vira conforto também. O corretor auxílio. Vale lembrar, viu, Virgínia, esse prédio aí, Rodrigo, os nossos ouvintes. Manda um abraço ao Bento. Alô, Lúcio José Bento, em Florianópolis, pertinho de Camboriú. Este pequeno, grande edifício de 290 metros de altura, que você não olha assim, você olha assim, né, pertence ao conglomerado do Cristiano Ronaldo. É da FG Empreendimentos, lá. Quem vai ao sul, nota aqueles grandes outdoors, né, com o Cristiano Ronaldo, adiado pela sua mãe, pela sua irmã, da FG Incorporadora de Empreendimentos, que pertence ao seu grupo. Mas muito seguro. Quem comprou, fique tranquilo. Quem não comprou, e pode fazer negócio, vai fazer negócio com muita tranquilidade. Mais uma informação aqui na nossa abertura. FMI eleva a projeção de alta do PIB brasileiro em 2024. Boa informação e boa notícia, hein. A expectativa é de 1,7% a 2% do PIB. Pode não ser tanto, mas já teremos um crescimento que é importante para a nossa economia. Economia que, segundo o FMI, a economia nacional é bastante resiliente. A quinta informação, Copom corta a SELIC em mais 0,5, né, para 11,25% ao ano. Essa é a atual taxa SELIC, então, a primeira reunião do Copom ontem, lá do Banco Central. 11,25% é a taxa de juros neste momento. Vamos aqui a mais uma informação. Essa agora é do esporte, para finalizar aí para o intervalo e voltar com muitas notícias e informações aqui com o nosso convidado. O Santos voltou a vencer no Campeonato Paulista. Ontem, à noite, jogando em São Bernardo, derrotou o Água Santa por 1 a 0, gol do zagueiro Joaquim, né. Essa foi a boa notícia. Sabe qual foi a ruim? Infelizmente, o Santos foi punido de novo pelo tribunal da CBF, né. Em decorrência daquele jogo onde o Santos foi rebaixado, perdendo para o Fortaleza, o Santos sofreu a punição de seis partidas. Não jogará seis primeiras partidas do brasileiro da Série B, este ano, portanto, na Vila Belmiro. Prejuízo financeiro, o presidente Marcelo Teixeira, com certeza, vai tentar recorrer. Departamento Jurídico do Santos vai tentar fazer alguma coisa, mas são seis jogos. Olha aí, atos desinteligentes, quebrando, dando prejuízo para o clube e também para a cidade. Por falar nisso, a polícia identificou um dos miliantes que tocaram e atearam fogo a um ônibus da cidade de Santos também, né. E, para finalizar, outro do Campeonato Paulista, outra informação, o Palmeiras, com time totalmente reserva, venceu ontem o Red Bull Bragantino lá em Bragança por 1 a 0, gol do argentino Flaco Lopes e segue aí firme liderando o Campeonato Paulista. Lembrando que Palmeiras e São Paulo jogam um domingo em Minas Gerais, decidindo a Supercopa, né, o campeão da Copa do Brasil, São Paulo, o campeão do brasileiro, o Palmeiras. Nós vamos a intervalo em nome de Imunizogística, soluções em comércio exterior. Há mais 20 anos, você quer importar e exportar, tem tudo isso para você com muita rapidez. acesse imunizogística.com.br ou 013-419-8686. Vou falar agora da maior e de melhor empresa do estado em vistorias automotivas, que é a Forte Vistorias Automotivas para você. Durante todo o nosso programa, você é um monitor, confere todos os vídeos de todos os nossos parceiros comerciais e você confere isso também. Para você ter ideia, em Santos, a Forte está na Joaquim Tavara 141, na Vila Matias, em Guarajá de Mar de Barros, 2765, na Santa Rosa, atravessou a balsa Estana Forte Vistorias, em São Vicente Antônio Mico 230, ali na Vila Valença, frente a um grande atacadão, em Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues, filho 149, na Mogilar, muito fácil de achar. Para a grande, nós tínhamos uma loja, agora temos três. Para a grande, você tem no Boqueirão, na Kennedy 547, na Aviação, na Kennedy 4.438, na Vila Mirinha, Avenida Ministro Marcos Feire, pertíssimo aí, muito próximo da Prefeitura, do 31.523, em Santa Branca, Alô, Vala do Paraíba, perto de Acari, São José dos Campos, tecnologicamente falando, o Vale ali, muito rico, né? Você tem no Vale do Paraíba, na Capitão Constante, Santana 368, em Santa Branca, cidade muito aprazível ali. E a unidade mais recente, inaugurada aí, perto do final do ano, Zona Leste de São Paulo, Alô, capital, Alô, São Paulo, vocês também nos acompanham, na Pompeia, você que se acompanha, na Moca, na Zona Sul, Vila Sônia, aí no Morumbi, Santo André, ABC, Alô, Rogério Perim, São Bernardo, um abraço para você. Avenida Itaquera, 2428, Jardim Maringá, é a unidade número 9, da Forte Vistorias. E agora, antes do intervalo, já que eu estou falando de imóvel, no programa de hoje, vamos falar de imóveis conceituais, para você. A Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença, aposta e apresenta, sempre grandes investimentos, para você também, né? E esse é o residencial, Miconos, que está lá no monitor, também, né? Vai ser entregue agora em março, últimas unidades, acesse engieplus.com.br, Miconos, e você vai ter um mundo de lazer, qualidade de vida, próximo a praia, próximo a tudo. Na Ricardo Pinto, 63, na Aparecida, o Rodrigo falou, lá você tem pontos rotativos, de carga e recarga, para o seu carro elétrico, com 32 andares de lazer, chegou aí no final do ano, Natal Novo, a torre toda iluminada, noite, muito bacana, um conceito diferente, piscina, ação de festas, espaço grill, academia, ação de jogos, brinquedoteca, aquela sacada, aquele terraço gourmet, de primeira linha para você. Aí, Edu, eu quero morar futuramente no Canal 5, então a opção é essa aqui, esse aqui é o Ilha de Malta, projeto arquitetônico maravilhoso, né? Mais um da Cecília Passarelli, parceria com a Engieplus, engieplus.com.br, Malta, acesse, e vá lá, conheça no site, este grande imóvel, que tem uma planta fantástica, né? A gente sempre fala aqui, com piscina, academia, brinquedoteca, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, e tomada elétrica para carro elétrico também, que é a nova tendência do mercado. Agora, se você viu, Rodrigo, a pessoa vem aqui para a Baixada, ela fala, não tem aquele recurso hoje tão grande, mas eu gostaria, eu tenho ali algo em torno de 400, 400 e poucos mil reais, será que eu consigo fazer um negócio? Claro que consegue. E a Engieplus criou uma nova consultora, que é a Engie Life, a Castilina do Grupo, com o Diogo Barroso, com o Alexandre Suárez, e trouxe aqui, ó, sucesso total de vendas, mais de 90 unidades já vendidas, está na segunda laje ainda, foi lançado no programa, e olha a valorização, foi lançado a 278 mil, a unidade menor, já está em mais de 350 mil, olha a valorização em menos de um ano. Você tem 13 espaços de lazer e conveniência, piscina, raia olímpica, é 25 metros, né? É a semiolímpica, mas é lindíssima para você, piscina adulta, infantil, playgirl, pista de cooper, pensa, você não precisa ir para a rua correr, você tem pista de cooper lá, você tem espaço gourmet, pet play, saúdo de jogos, academia, ah, detalhe, Rodrigo sabe disso, né, Rodrigo, tem muitos condomínios que entregam lá com academia, você chega lá na sala bacanona, está escrito lá, academia, só que não tem nada, os condôminos assim, que todos estiverem morando no condomínio, vão se reunir, vão fazer a formação dessa academia, comprando equipamentos, contratando um profissional. A conta vai vir no condomínio. Exato. A Engelife vai entregar a academia pronta. Esse é o perfil da construtora Engie Plus. Toda a área de lazer deles, geralmente, é entregue equipada e decorada. E olha as plantas, Rodrigo. Maravilhoso, né? É um conceito chamado que você conhece, com certeza, sei que você conhece, não tem nenhuma dúvida, que é o conceito de Smart. São unidades que partem a partir de 38, 56 e 67 metros quadrados, com suíte. E olha, vendo o vídeo, o monitor aqui, você fica, Eduardo, não é possível que essa unidade tenha apenas, por exemplo, 56 metros quadrados, ela foi pensada para você. Eu vou rápido em intervalo, depois eu falo dos nossos outros patrocinadores e apoiadores aqui, ao vivo, no Ponto a Ponto, dessa quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, hein? Semana que vem, já o pessoal todo com o dedinho para cima, começa o reinado de Momo. Lembrando, nesse final de semana, já tem o Caravão de Santos, hein? Nós já teremos os desfiles aqui, 2 e 3, na Passaral Andraus da Cruz, na zona do Oeste, Virginia. Vamos a intervalos, na volta eu tenho o recado aqui da Prefeitura de Santos, e também tem o vídeo, e aí a gente vai, literalmente com o Rodrigo, nos dando uma aula aqui, tenho certeza, desse mercado imobiliário. Vamos falar do profissional, e vamos falar do mercado, que é tão importante para as pessoas virem para cá, investir o seu rico dinheiro, né? E dizendo o seguinte, Eduardo, eu compro ações, eu compro imóvel? Eu hoje compraria imóvel. Aí amanhã, continuaria comprando imóvel, e depois de amanhã, compraria imóvel de novo. Até porque as ações são um mau negócio? Não, mas tem a oscilação, e se essa empresa não for tão segura, se ela pedir recuperação judicial, por exemplo, as ações perdem valor de mercado. Se eu comprei um imóvel com o Rodrigo aqui, seja onde for na cidade, o que o Rodrigo me propor, pode ter certeza que esse imóvel vai ser comprado por um valor X, daqui a um ano, você liga, Rodrigo, eu comprei aquele imóvel com você por 850 mil, esse imóvel continua 850 mil, o Rodrigo vai falar para você assim, não, não é, Rodrigo? Não, com certeza não. Com certeza vai ter uma valorização imobiliária, né? Então, tudo tem que ser, dependendo, eu sempre comento, vai querer, por uma questão de fundo, de investimento imobiliário, quer comprar um imóvel novo, quer comprar um imóvel usado, então a pessoa tem que fazer, naquele momento, ver qual é a melhor opção para ela, se for a questão de investimento. Se for a questão de moradia, geralmente a pessoa não tem, não tem, vai ter condições, a maioria não tem condições de ter um investimento de um fundo imobiliário, e também na questão de compra de um imóvel residencial para moradia, ela vai ter que fazer a opção dela, né? Exato. Mas a grande maioria, o que é normal, acaba fazendo o seu investimento dentro, comprando um imóvel, e todo imóvel que a pessoa vai comprar, com certeza vai ter uma valorização imobiliária muito grande, tanto é que você falou agora há pouco, na questão do imóvel novo da Inge Plus, que está mesmo estando na segunda laje, é um imóvel que partiu de 270 mil, hoje está 350 mil reais, você vê que é uma situação que já teve uma valorização imobiliária, então pouco tempo de construção. Exato, exato. E eu trabalhei muito em São Paulo, e lá eu cheguei a vender apartamentos com 22 metros quadrados em São Paulo, 400 mil reais, e hoje já vale 600 mil. Então, assim, em questão de dois, três anos, né? Exato. A valorização é muito grande. E vai ser maior ainda. Eu sempre falo, imóvel é o melhor investimento. Eu também vou na sua linha de raciocínio, eu prefiro o concreto, porque ali eu posso investir meu dinheiro, e sei que daqui a algum tempo eu vou receber, vou ter o retorno. Então, você tem várias oportunidades de comprar o melhor imóvel. Ali é uma alternativa de renda, né? Com certeza. Ali é negócio seguro. A questão de renda, quando você compra imóvel, tem a valorização já do mercado imobiliário, e se você compra para a alocação do imóvel, você tem que ter a melhor garantia para você não ter um problema na hora com o seu patrimônio. Sim, sim. Então, é ideal que as pessoas sempre vão falar, procura o corretor, o corretor vai te dar a melhor opção, ele vai te mostrar qual é a melhor situação que você pode ter naquele momento, e acreditar naquele profissional também. É necessário que os clientes entendam, passem o perfil para o corretor, e o corretor vai comentar, olha, esse daqui é bom para você, você tem interesse? Tenho. Pode comprar e seguir, que aquele profissional está falando, porque é um caminho de sucesso. A valorização de compra de imóvel é tremenda. Eu mesmo já vendi apartamentos para algumas famílias, com preço ticket bem baratinho, e que hoje dobrou. Olha aí. Você entendeu o patrimônio? Garantiram o investimento. Com certeza. Então, se você pega o seu dinheiro também e aplica em uma poupança, a rentabilidade é muito pouquinha. Então, é melhor, se você está com o dinheiro aplicado em uma poupança, eu compraria um imóvel, procuraria comprar um imóvel, você tem hoje opções de comprar um imóvel usado, na planta, novo, que também vai te dar retorno, usado, com melhor situação. Às vezes, tem famílias, infelizmente, com alguma situação financeira muito apertada, que está vendendo imóvel barato para poder sair de um problema jurídico. Sim, sim. Então, já está dando desconto, às vezes, de 30%, 40% abaixo do preço. Tem famílias, infelizmente, que estão, às vezes, com problema na justiça, em questão de débito de condomínio, IPTU, dívidas trabalhistas, etc., etc., que, às vezes, a propriedade até vai para dentro de um leilão, onde você pode comprar imóvel, pedindo auxílio também de um corretor de imóveis especialista, também, junto com os advogados, que cuidam da parte de documentação. O corretor oferece imóvel, o advogado cuida da documentação. Exato. Tem que deixar cada um ali no seu quadrado, para que o corretor está falando, olha, está vendo esse imóvel aqui, que está indo para a praça? Ele é um apartamento que vale 600 mil, está sendo vendido por 300. Exato. Olha que negócio, né? Gostou? Gostei. Então, daí, você vai lá, compra, você vai poder dar o lance, mas, daí, você é sempre acompanhado de um outro profissional também, para te dar mais reforço jurídico, para que você não tenha surpresa. Então, ali, você vai ter um advogado, você vai ter um corretor de imóveis te auxiliando. Então, vale a pena ter esses profissionais do lado, porque eles vão te levar no melhor caminho. Sem dúvida. E você vai conseguir comprar um imóvel, se você tem aquele dinheiro guardado na poupança, rendendo pouquinho. É. Você pode comprar um imóvel nesse jeito e fazer dinheiro. Você comprar e vender imóvel. A gente aqui, Rodrigo, traz no programa alguns economistas, né? A gente tem aqui o privilégio de contar com o Maurício Franco, ex-secretário de Finanças do município de Santos, a prefeitura nos dá verdadeiras aulas, o economista, professor universitário Denis Castro, e ambos falam, né? Poupança não é investimento. Infelizmente, aqueles que acreditam na poupança, a gente até respeita, mas não é investimento, como muito bem disse o Rodrigo. Às vezes, a pessoa tem até um numerário, tem um valor muito bom na poupança, mas ele está lá há muito tempo. E ele está perdendo, na verdade, a rentabilidade para o mercado. Então, é bom que você possa pensar nisso. Mas eu vou, em rápido intervalo, para a gente voltar com muitos assuntos com o Rodrigo, informações. Manda um abraço para a Clarice da Pompeia, um abraço para você, bom dia, obrigado pelo carinho. O Cláudio da Ponda Praia. O Cláudio, você perguntou logo cedo para mim esse acordo entre o governo de Estado e o governo federal para a feitura do túnel Santos-Guarujá. E você disse, vai ser ali na Ponda Praia? Não, Cláudio. Não vai ser na Ponda Praia, não. O projeto inicial, ele prevê a construção ali, após o estuário, para a região do Macuco, para lá. Porém, vamos aguardar, né? Para observar o que vai acontecer agora desse acordo entre o Estado e o governo federal, e também ligando, é claro, os dois municípios, Santos e Guarujá, para entender isso. E aí, mais um, se não ser na Ponda Praia. E outra dúvida que você me perguntou, as balsas deixarão de existir? Não, as balsas permanecerão também, ficarão ali para servir a travessia na Ponda Praia. Mas eu tenho um recado para você, antes do nosso intervalo, e voltar aqui com mais informações, esse tema tão importante, o futuro do mercado, qual é a perspectiva do mercado imobiliário da Baixada, da cidade, das nove cidades aqui da região, mas também a perspectiva futuro para esse profissional, que é o corretor de imóveis, que é uma área tão importante para a vida de todos nós. Mas o recado da Prefeitura é o seguinte, verão é sinal de pré-lotada, sempre, né, gente? Principalmente com o calorão, para manter a segurança e o bem-estar da criançada, confira alguns cuidados, reforços de protetor solar a cada duas horas na garotada, passou duas horas ali, já coloca o protetor solar de novo. No mar, as crianças devem estar sempre acompanhadas por um adulto, sempre, não tire o olho delas, e a atenção e ao seu lado também. Coloque nas crianças uma pulseira de identificação com o nome delas, e com o seu contato. Sempre essas pulseiras estão sendo distribuídas ali nos guarda-vidas, né? Pega lá, põe nome, telefone, para facilitar, sei lá por acaso, se desenciliar de você. Quer saber mais? Acesse santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. A sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Eu vou a um rápido intervalo e volto já. Também tem um vídeo, né, Virginia, do Parque Tecnológico, que foi aí inaugurado um hub, né? A gente coloca também para o Rodrigo acompanhar, e depois também. Mas agora a gente vai com o hub, depois a gente entra nesse assunto tão importante que é o mercado imobiliário e os seus profissionais. Vamos ao intervalo, a gente volta já, já. Não sai daí não, é rapidinho. A gente volta aqui pela Rádio Star News, e por todas as redes sociais. Nós estamos com a Rádio Star News no nosso site, radiestarnews.com, no nosso aplicativo próprio, que você baixa aí na internet rapidinho, pelo Google Store, por exemplo, e leva a rádio 24 horas no ar. Estamos no facebook.a.facebook, Rádio Star News. Estamos nos maiores portais de rádio do mundo. Se você entrar no radios.com.br, nós estamos lá ao lado das maiores rádios do planeta. Lá está a Rádio Star News Santos. Também no Rádios Net. E é sempre lembrando, né? O programa vai na íntegra para o YouTube. Você assiste, acompanha em áudio e vídeo, na hora que você quiser. Vou ao intervalo e volto já. E participação. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alô, Dininha, São Bernardo Campo. Olha, São Bernardo, que tem... O São Bernardo hoje, acho que carece até de áreas, né, mas tem muitos edifícios em São Bernardo. Muita gente mora lá em Colomínio, em São Bernardo Campo. Um abraço para a Dininha, lá em São Bernardo Campo. Volto já. A IngeLife Construtora, empresa do Grupo Inge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. IngeLife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Mais um veicular, Forte Vistoria. Para não se arrepender, Forte Vistoria. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistoria. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriaAutomotivas.com.br Ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com vinte anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliumar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro. Já estamos de volta aqui, eu vou bater no papo aqui com o Rodrigo Nogueira Gomes, corretor de imóveis e presidente da ACIMESP, Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, e ele que também é avaliador mercadológico de imóveis. Virgina, hoje a gente consegue colocar aqui o vídeo agora, que foi pedido pelo pessoal da prefeitura que nos mandou aqui. Vamos ver se a gente coloca esse vídeo. Foi inaugurado o hub do Pacto Tecnológico, muito interessante, muito importante também, aqui na cidade de Santos, ali na esquerda da Rua Constituição. Então é importante que a gente possa passar isso aqui. Vamos soltar esse vídeo aqui, para a gente acompanhar então o que aconteceu nessa inauguração desse hub aí, feito com uma parceria da Prefeitura de Santos, do Governo do Estado de São Paulo e autoridades do município. Vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo. Fica à vontade, a gente já está até providenciando o nosso monitor em breve, vai mudar de lado. Virgina, o vídeo está aqui, mas não está entrando não, viu, Virgina? Não está rodando. Eu já cliquei aqui, não está rodando não. Ele está parado aqui agora, gente, a gente está com essa imagem que foi feita e foi enviada para nós, mas o vídeo não... Ah, agora foi, agora, peraí, acho que é... Agora foi aqui, vamos ver. Não, ele só soltou, viu, Virgina? Vamos ver. É um vídeo ou são fotos que estão juntas aqui, Virgina? Ah, agora ele foi. Agora ele foi, deixa eu pôr um pouquinho mais de áudio aqui, ó. Vamos lá. Ele está com imagens sem áudio. Olha lá, esse é o Parque Tecnológico de Santos, para quem não conhece. Foi inaugurado o Rambi agora com presença de muitas autoridades. O Eduardo Bittencourt já esteve aqui conosco, que preside o Parque Tecnológico. É importante que a gente possa ter esse Parque Tecnológico trazendo mais investimentos para a região, empresas chegando, parcerias, se ativar a produção, por exemplo, de novos profissionais para várias áreas. E a gente percebe a Bolsa de Café, a Monte Serrato, são várias salas que são destinadas a reuniões. Esse investimento foi feito e a gente não tinha ele totalmente montado, ele estava só nos andares. Hoje a gente percebe que foi feita lá na edificação todo um trabalho de sua montagem, né? Então a gente tem hoje lá um trabalho pronto e a gente vai tentar, né, Virgínia, o contato com... Vai tentar não, vamos fazer o contato com o Eduardo Bittencourt para que ele venha falar a respeito das parcerias, né? A gente pode ter as parcerias com grandes conglomerados, grandes empresas, para que nós tenhamos aí muito bem montado, né, Rodrigo? A gente percebe que foi muito bem montado, era um edifício apenas que estava ali no centro, na Constituição, na Vila Matias, né? E agora a gente percebe que ele já tem realmente toda uma estrutura para que possa receber parcerias, né, de grandes conglomerados, grandes empresas. O que vai trazer, primeiramente, investimentos, olha lá, Mureta, Chorão, Prédios Toros, Vila Belmiro e Santos, né? Bem bacana. E esse investimento com certeza trará mais moradores para a cidade de Santos e para a região. Consequentemente, aquecerá ainda mais o mercado imobiliário da nossa região, da nossa cidade, porque isso realmente estava faltando, né, que a gente fala em alguns pontos como São José dos Campos, Ribeirão Preto, são centros tecnológicos, são regiões com muitas indústrias e com grandes empresas fazendo investimentos. Consequentemente, você tem nessas regiões muitos condomínios, né? No interior, principalmente os condomínios horizontais, né? E isso vai trazer para Santos, com certeza, mais investimentos horizontais, verticais. E aí está aí, né? A gente vê essa imagem de um novo espaço, de um novo local que vai possibilitar para todos aqueles que conhecem aqui a cidade de Santos e são empresários queiram fazer parcerias, né? Startups, grandes empresas, grandes conglomerados e vão trazer para a cidade e para a região toda. Porque para quem não sabe, para quem não entende, o parque tecnológico, gente, não é apenas para a cidade de Santos. Ele foi escolhido para vir para a cidade de Santos como um polo, né? Santos é a cidade hoje que capitaliza o maior número de investimentos, tem a maior renda per capita da região, tem um aporto da América Latina. Então, foi definido que Santos fosse ali o berço, né? Na verdade, a localização, mas estará aberto para todos os municípios. Você veja a presença de muita gente no lançamento desse hub, né? A gente vê a imagem aí, o espaço que foi definido para a recepção de todos os convidados, ficou completamente lotado. Presença de autoridades, presença de jornalistas, vereadores. Ali a gente vê a imagem do Eduardo Bittencourt falando. Ao lado, a gente percebe também ali a presença do prefeito Rogério Santos. Também observamos ali a Silvia Teixeira, né? Representando a Universidade de Santa Cecília. A gente vê outras autoridades também ali presentes. Isso é muito importante, para que nós tenhamos literalmente o parque tecnológico funcionando. Ao lado também o deputado estadual, Caio França. Então, a gente percebe que era um momento esperado, muito aguardado, e ele aconteceu. Demorou? Demorou. Vem boa hora, vem grande hora. Eu acho que é a Baixada Santista, entendo que a Baixada Santista... Imagino que o prefeito Santos tenha comentado isso, né? A respeito. Vamos ver se a gente tem um áudio aqui. Vamos ver se a gente tem um áudio. Não foi passado o vídeo com áudio, né, Virgina? São só as imagens, mas não está o áudio. Agora entrou o áudio do Eduardo Bittencourt aqui, ó. Essa nova etapa que a gente está passando, 4 mil metros quadrados adicionais, para que a gente possa ter espaço de coworking, laboratório de formática, sala de treinamento, e uma área de compreensão que realmente as pessoas vão se conectar. E aqui onde a gente está, onde foi a nossa inauguração, a auditoria, mais de 30 pessoas supermoderna. E isso é o que a gente vai conseguir entregar para o nosso ecossistema, que é o que nós precisamos de falar, para que eles venham preencher, né? Então, é a nossa provocação que a gente sempre fala. A gente está, enquanto poder público, entregou o equipamento de última geração, de quase realmente mundial. Só que a gente não sabe que ninguém vai dar nada sozinho, então fica aqui a nossa provocação, a nossa convocação, para que realmente a nossa sistema venha para cá, o que traga o seu projeto, o que traga o seu empreendimento. E claro, o que a gente entendeu? Além de ter aqui esse grande lugar de celebração, a gente vai provocar as pessoas que estão em casa. Então, a gente vai fazer um grande evento, o Santos Sankt, 7 a 9 de março, que estão lançados aqui. Junto com a nossa inauguração, a gente alança o evento, para mostrar que realmente a gente não está parando aqui. A gente vai ter uma coisa de cada vez mais contínua, e focado nas focações da cidade. Então, a gente está falando de overporto, cidade inteligente, a cidade do Games, uma cidade inclusiva, sustentável. Então, Santos, a favela agora no Santos Sankt, a gente vai ter essa grande celebração da Econcilena, convidando todos para estar com a gente no evento, seja expondo, seja conhecendo, aprendendo, vai ser uma grande oportunidade e um orgulho receber a cidade logo a gente. A gente, dentro dessa inauguração de hoje, a gente publicou, a gente vai dar assinatura em amanhã, será o diário oficial, um novo edital de ocupação e inovação das salas aqui no Parque Tecnológico Santos. Então, a partir de agora, a gente tem um novo modelo, muito mais flexível, muito mais digital, para que as pessoas venham de uma forma fácil, integrem aqui o Parque Tecnológico, e que a gente possa cada vez mais trazer capacitações, projetos e enfrentar todos. A gente está ocupando inovação, o Parque Tecnológico, vem sendo construído justamente com essa característica de criar o local de encontro de pessoas de inovação. É muito importante para a cidade, nós já temos grandes empresas inovadoras, área de games, área de visóvios e tudo. A questão do Estado, se envolver, caracterizar a cidade de São como uma cidade alugada na tecnologia e inovação, ajudar o corpo, ajudar as indústrias presentes para que haja essa competência e, realmente, desenvolva essa atividade econômica de forma mais organizada, como uma política pública, essa é a finalidade do Parque Tecnológico, que é uma grande conquista, que vai gerar um ponto de desemprego, porque gera novas ideias, obras de direção, empreendedorismo, e aí, nesse ano, vou criar um projeto, um projeto de lei, para que haja aporte para as startups, projetos selecionados, projetos que a área principalmente de desenvolvimento urbano, que traga soluções para a cidade de São, soluções urbano, a área da mobilidade urbana, e a prefeitura de investimentos, as startups que geraram como que foram, o produto, o produto contato com a cidade. Foram investimentos, desde a construção na prévia, que foram de 20 milhões, então, foi uma parceria do governo de Estado, 9 milhões, mais 11 milhões, mais de sete no privado, através do fim, e agora, três canais, totalmente familiar, robblogs, sábado de humor, sábado de prato, várias empresas, empresas que residirão aqui no Parque Tecnológico, empresas não residentes, que poderão estar estudando parte, a atual economização, comunidade, energia, ter a internet gratuita, e consultoria técnica, parceria de sociedade, parceria de várias entidades, para que a gente realmente traga a produção dessa vocação. Somos uma cidade pontuária, dentro de essência econômica, somos uma cidade com essência econômica natural, turística, e a tecnologia é fundamental. a gente projeta o futuro, a rede de cidadaniação no Brasil, o futuro, o futuro, a nossa região do Parque Tecnológico, o Parque Tecnológico, o Guadjar, né, que são as crianças que participaram do futuro, áreas que a gente tem calcão, e essa marca, o futuro, a criação de tecnologia para esse futuro, nós achamos que o futuro esteja feito aqui no Parque Tecnológico, nós temos uma busca das parcerias, que faz parte do parque, várias empresas, autoridades sociais, as universidades fazem parte, para que a gente tenha justamente essa marca, que Santos é as recentes renovadoras, e precisamos organizar todo esse trabalho em construção política, porque a gente pode produzir aí a fala do prefeito de Santos, o Rogério Santos, e a gente vai esperar com muita ansiedade que realmente produza os grandes efeitos. O Rodrigo, Rodrigo Nogueira Gomes está conosco. Esse fato de a gente esperar de ter uma grande incubadora para grandes negócios, grandes empreendimentos, também é bom para o setor imobiliário, né. Até passar para os nossos ouvintes às 9 horas e 25 minutos, um pouquinho desse reflexo. Como é que está o mercado imobiliário para o consumidor, mercado imobiliário para vocês, profissionais que são os corretores, porque é uma grande perspectiva, né. E nós tivemos um bom ano de 2023 com o mercado imobiliário de toda a região, Santos não foge, não fugiu a regra. Passamos um momento que parecia que seria o fim do mundo, que foi a pandemia, mas mesmo assim o mercado imobiliário não foi tão afetado, também sofre, sofre. Mas também, por outro lado, descobriu-se, né, que as pessoas passaram a olhar mais as suas casas, os seus apartamentos, procuravam, precisavam de uma casa maior, convivem mais com a minha família. Os famosos imóveis, os lançamentos com o terraço gourmet viraram uma febre, porque as pessoas perceberam que a área de convivência precisava ser maior. O apartamento não precisa nem ser tão grande. Mas se você tem aquele terraço gourmet junto àquela sala, compõe melhor. Então, são tendências que o mercado trouxe que realmente vão ficar, né, Rodrigo? Sim. Nós da CIMESP, que é a Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, né, a gente vem estudando o mercado imobiliário. Todos nós, a gente tem essa preocupação para que o corretor de imóveis e a corretora consigam vender, fazer locações de imóveis e fazer venda, né, não é só venda de imóveis, também tem alocação. Então, tem tudo uma estatística, né, de questões de vendas de imóveis, né, tem um estudo. Então, é... E aonde tem a cidade que tem mais investimento em infraestrutura, segurança pública, e etc., etc., é melhor para as pessoas viverem. Então, as pessoas procuram mais qualidade de vida. E quando tem, como é o caso daqui de Santos, né, você vê que projeto maravilhoso, né, que foi feito, 20 milhões de reais de investimento. Então, assim, é poucas cidades que têm essa capacidade de recurso financeiro de fazer algo tão grande como o Santos está fazendo. Aliás, a cidade de Santos está parando de parabéns, porque é tanta coisa linda, né, que a cidade desenvolveu equipamentos públicos modernos, né, a ponta da praia, como ficou linda a nossa cidade, a entrada de Santos, né, como ficou linda também com aquele viaduto, né, o Paulo... O nome até do viaduto foi o nome do ex-prefeito de Santos, né, que foi do filho... O pai do Paulo Alexandre Barbosa, do Paulo Gomes Barbosa. Sim, do Paulo Gomes Barbosa. Né, então, é o nome daquele viaduto maravilhoso. Então, assim, a cidade, ela... Ela está muito grande, né, essa maravilhosa. Então, tudo que a gente fala em questões de compra e venda de imóvel, em determinadas regiões, está fluindo bem no comércio. Não são todas as regiões que têm essa rotatividade de compra, venda de imóvel, né, e a gente sabe porque a gente tem alguns colegas que reclamam, às vezes, do mercado imobiliário que não está vendendo, não está alugando, né, no comércio não gira, né. A cidade de Santos, ela tem essa prerrogativa interessante porque é uma cidade que o comércio funciona bem. Tem bairros de maior predileção daquele que vem adquirir imóvel, mesmo que já mora aqui, de repente, quer mandar e bairro, ou quem está chegando, escolhe, chega em você, Rodrigo, a minha predileção é tal bairro, ou também existe aquela consulta, Rodrigo, qual é o melhor bairro para morar? A gente sabe que não existe o melhor, existem vários bons bairros, né. Sim, a cidade de Santos, hoje, em qualquer lugar que você for morar, você vai morar bem. Exato. Eu não, a gente estava, no início do programa, foi comentado uma questão de segurança pública no município do Guarujá. A cidade de Santos também tem as suas situações junto à segurança pública, né. Então, a gente fala assim que a pessoa, às vezes, pergunta para o corretor aonde que ele pode morar que ele vai ter mais segurança. Exato. Mas a gente não pode garantir para ele que ele vai morar em determinado bairro de Santos e não vai sofrer um problema, né. Sim, sim. Tanto é que é a mesma coisa no Guarujá, com o Batão, São Vicente, Praia Grande. Infelizmente, essas pessoas que praticam atos ilícitos, elas estão espalhadas, né. Mas hoje tem o queridinho, tem o bairro queridinho ou os bairros queridinhos da cidade? Em Santos, hoje a gente tem o... Acredito que a bola da vez seja a ponta da praia, né. Vila Rica, sempre foi um bairro maravilhoso, né, aquela parte do Boqueirão, Vila Rica. Mas a bola da vez, assim, pelos empreendimentos imobiliários que vão acontecer, vai ser a ponta da praia. Inclusive, você vê ali aquela região do Canal 7, com vários restaurantes, com uma infraestrutura gastronômica, né. A gente tem ali aquela rua também do Gonzaga, ali que... Muito o nome dela é, salvo memória, Tonetino Figueiras. Ah, sim. Que coisa maravilhosa que foi. Aquela rua, antigamente, aquilo era... Exato. Hermon, né. Valorizou demais a gastronomia da cidade. Com certeza. Então, isso é investimento. Teve um momento agora, não faz tanto tempo, da região da Pompeia, que foram alguns lançamentos aí e venderam bem, né. Sim. Como você disse, agora a ponta da praia. Mas acredito que a cidade tem muito a desenvolver. Claro que a gente não tem terrenos, né. A gente comenta muito isso como Roberto Barroso Filho, que é o diretor da Engie Plus. Mas o que está acontecendo, né, Rodrigo? Muitas construções antigas estão sendo demolidas, são casas antigas, ou mesmo pequenos prédios de 3, 4, 5 andares, até um pouquinho mais, vão ao chão futuramente, para dar lugar aos grandes empreendimentos novos. E aí, tem muito essa visão, né, que a pessoa tem do bairro. Porque, como disse o Rodrigo, não tem bairro ruim na cidade. Mesmo você imaginando da ponta da praia até o José Menino, ou o contrário, ou menos os bairros mais retirados, né. A gente fala em Zona Noroeste, Zona Noroeste vai crescer demais, Zona Noroeste vai receber muitos empreendimentos também. E a cidade tem muito a oferecer. Então, o profissional, corretor de imóveis, tem que se qualificar, né, Rodrigo, para entender o que a cidade propõe para ele, não é isso? Com certeza, né, tem que buscar a informação. E tem que entender o perfil do cliente. Porque se você não entende o perfil do cliente, você não vai conseguir vender também. Então, é necessário ter essa conversa. Sempre é importante entrevistar o cliente na hora de fazer um bom negócio imobiliário. Conversar com ele e ver o que realmente ele quer. Se ele já vendeu o imóvel dele, por exemplo, tem pessoas que querem olhar 50 imóveis. Sim. Daí, você imagina só a situação. O corretor de imóveis, ele é autônomo, profissional autônomo, não tem salário. Ele vive do trabalho dele. Ele vive das vendas. Das vendas. As comissões que ele vende, ele vendeu um apartamento, ele tem lá a comissão dele, já definida, seja diretamente com quem vai vender, ou se ele for um corretor ligado a uma imobiliária. É, então, o que ocorre? Ele vai atender as pessoas. Só que, às vezes, quando eu quero mostrar uma situação que é muito importante, para que o corretor sempre converse com o cliente, como ele vai fazer aquele investimento imobiliário, como ele vai comprar o imóvel. Deixar claro até, já que você tocou nesse assunto, quem pode ser corretor de imóveis, tanto homens como mulheres? Sim. Toda pessoa maior de 18 anos de idade, que tenha o segundo grau completo, tem que fazer o curso de técnico de transações imobiliárias. Daí vai a dica para aquele corretor, para aquele futuro, futura corretora. Isso. Que eles procurem uma escola devidamente legalizada junto à Secretaria de Sino da sua região. É importante saber se aquela escola não tem nenhum problema, porque existem problemas, às vezes, de escolas falsificarem diplomas e venderem para a pessoa. A pessoa compra o diploma, achando que está pagando o curso, daí dá entrada lá junto ao conselho, passa tempos depois, você só tem uma penalização e é caçado o seu registro profissional. Então, é assim, é muito importante saber aonde vai estudar. Primeiro passo é encontrar uma escola que vai realmente passar todo o conhecimento que você precisa técnico e você tem um... Daí, depois de matriculado nessa escola, você vai ter que procurar uma imobiliária ou um corretor de imóveis autônomo para poder assinar o seu estágio supervisionado. Daí, esse estágio, quando você faz a parte de documentação com a escola, você vai demonstrar para aquele profissional ou para a imobiliária que você está matriculado na escola, você vai ter que dar entrada na carteira lá do Crespo pedindo uma carteira de estagiário. Então, a partir dali, você vai poder fazer o estágio supervisionado em uma imobiliária. Você não pode entrar dentro de uma imobiliária sem a sua carteira de estágio. Então, assim, e a imobiliária, a construtora, tem que entender que aquela pessoa que está entrando lá sem isso e for atuada pela fiscalização vai sofrer penalidade de um tão conselho. Então, a pessoa tem que ter entendimento. Não posso colocar uma pessoa dentro do meu escritório e nem tampouco dentro de um plantão de vendas sem o devido estágio supervisionado para poder estagiar. Daí, quando a pessoa conclui a hora de estágio, conclui as provas junto ao colégio, ela vai ter que dar entrada no certificado com o diploma dela junto ao conselho. Então, esse é o passo a passo. Daí, dá entrada no conselho, depois de ter feito o estágio, ter feito as provas junto à escola, tudo certinho, dá entrada no conselho, vai segurar, vai ter um período lá que eles fazem as conferências de documentação e tal para poder te entregar a sua carteira definitiva. É um processo, se a pessoa for uma pessoa dedicada, ela consegue fazer o custo de corretores de imóveis em seis meses. De seis meses a um ano, vamos colocar assim. O mercado imobiliário, eu vou falar para o senhor e para a senhora que está assistindo a esse programa nesse momento, que não se entenda aqui como bico. Sim. O mercado imobiliário não é bico, não é para aventureiros. É uma porção, é uma atividade. Se você não tiver uma dedicação exclusiva para aquilo que você faz, você não vai vender e vai passar necessidade no final do mês. Porque aqui todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Exato. Não tem ninguém que sai dos seus lares para ficar perdendo tempo. Rodrigo, você colocou muito bem a dedicação diária, de institucional. E não é só venda, pode ser alocação. Sim. Não tem problema. Avaliação, desculpa não cortar a avaliação. Avaliação, venda, locação, administração. Você entendeu? Boa, boa. Então, você tem vários segmentos do ramo. Daí, é como se você procurar um médico. Você vai procurar um médico, por exemplo, que é gastrointologista. Está certo? Então, ele é especialista naquela área. Exato. Você não vai procurar o cara ali, o outro médico, que cuida ali, vamos colocar, da parte cardíaca, do coração. Você tem que procurar um corretor especialista na sua área. Existem os corretores que eram simples corretores mais dedicados, envolvidos, respeitosos, éticos, que de simples corretores que eles achavam que eram, hoje são os empresários, são donos de grandes imobiliários. São vários os casos. São vários. Porque se dedicaram a isso. Sim. Daí, constroem equipes de venda com corretores qualificados, e colocam no mercado imobiliário, e aquelas pessoas começam a ter o treinamento devido. E o mercado para o corretor é um mercado bastante otimista, é um mercado bastante próspero, e a gente percebe que as pessoas, por mais que... Chegou aqui pergunta de vários ouvintes, ao longo dos meses aí, foram muitas, foram mais de 100 pessoas. O Rodrigo dizia o seguinte, ah, não, mas a profissão do corretor de imóveis vai acabar. Eu dizia, não. No meu humilde ponto de vista, respeito a outra opinião, mas não, e o Rodrigo está aqui que vai me ajudar. Por mais que tenha os sites de busca, os sites de procura, na grande maioria deles, tem lá o corretor trabalhando. Muita gente não sabe, mas muitos sites que são profissionais nisso, existem os corretores. Mas eu até diria para você, eu não estou aqui querendo desfazer o trabalho de nenhum site a respeito disso, longe disso. Mas procure aqueles que são ligados a imobiliários, que são ligados a corretores, porque ele vai te levar no imóvel, ele vai levantar a questão documental desse imóvel, ele vai verificar se esse imóvel está com toda a sua legalidade, não é, Rodrigo? Não vai deixar você numa situação de pôr o seu dinheiro em risco? Eu diria assim, às vezes você entra na internet, e lá tem uma enxurrada de sites, portais imobiliários. E, às vezes, esses portais imobiliários ali, pode ter pessoas se passando por corretores de imóveis e não são corretores. Exato. É onde mora o perigo. Aqui em Santos, por exemplo, e eu vou voltar nesse assunto também contigo, aqui em Santos, há cerca de dois anos atrás, a nossa Associação dos Corretores de Imóveis, a CIMESP, fez um requerimento para a Prefeitura Municipal de Santos, para que fizesse um controle dessas placas que são colocadas em postes públicos. Olha aí. Porque muitas pessoas utilizam dessa região, dessas áreas que são públicas, que é proibido colocar placas. Sim, sim. É verdade. Além de ferirem o Código de Postura do município, que isso daí dá até aplicação de multa. Exato. Se for corretor de imóveis colocando uma placa em um poste público, o Conselho vai atuar essa pessoa. Está certo? Exato. Porque está fazendo uma propaganda irregular e está manchando o nome da profissão do corretor de imóveis. Existem locais adequados para o uso dessa publicidade? Somente no imóvel. Exato. Somente no imóvel. A pessoa compra um imóvel e coloca para vender e procura o corretor de imóveis, ele tem que dar uma autorização de venda. Pois não. Que é uma autorização simples para a pessoa poder estar anunciando o seu imóvel. Já começa assim. Então, placa só pode estar ali com autorização de venda. Exato. E nessa placa consta lá o registro desse profissional. Exatamente. Ou autônomo, ou da pessoa autônoma, ou da pessoa jurídica. E tem lá, até no finalzinho do número, está lá o J de jurídico, se for físico de físico, não é isso? Tem o F lá. Exatamente. Então, observe isso que o Rodrigo está falando, que é fundamental para você. Porque o que ocorre? Se você vai comprar um... Vê uma placa num poste, você tem pessoa que coloca ali, às vezes a gente torna um notário. O cara coloca... E é perigoso. Exato. E as pessoas não acreditam nisso. Vai ali, coloca uma placa, uma pessoa desleal que está dentro do mercado. E essa situação, a CIMESP, teve essa preocupação. E, gente, nós fizemos um requerimento para a Projetura Municipal de Santos para que fizesse uma varredura nessas placas, para pedir para tirar essas placas e denunciar o Conselho, para que o Conselho tome a medida cabível. Exato. Que não estava chegando nessas medidas cabíveis contra essas pessoas. Daí, quando bateu no final do ano, cerca do mês de novembro, graças a Deus, a Prefeitura de Santos, em parceria com o Conselho Regional dos Corretores de Móveis do Estado de São Paulo, que é o Cresce, que é o órgão realmente capaz de fiscalizar a profissão, e de punir aqueles que estão trabalhando errado e levar também à questão da justiça, etc. Fez uma parceria com a Prefeitura e fez uma ação contra essas placas. Mas ainda continuam, não só aqui em Santos, como em outras cidades, no estado de São Paulo inteiro. Eu tenho observado isso. Isso daí, além de estragar a cidade, polui visualmente a cidade. Exato. Trabalhar certo é trabalhar com toda a segurança, inclusive com autorização de venda, exclusividade de venda. Até vou comentar aqui com todos os proprietários de imóveis que estejam nos assistindo agora, que todos, não coloque a sua propriedade na mão de 30, 40 imobiliárias. Eu sou contra isso. Sabe por quê? Muito bem colocado. O seu imóvel, ele acaba ficando numa situação... É como você chegar no açougue e lá tem vários tipos de carne. Você vai ver várias carnes lá e cada uma tem um preço. E aí, vou colocar isso dentro do domínio imobiliário. Às vezes, o cara fala que é para vender para um valor de X, daí coloca no outro valor de venda a mais ou coloca valor de venda a menos, porque é aquela concorrência de mercado. Eu sou favorável. Eu, 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 Rodrigo, corretor de imóveis, eu também sou proprietário de imóveis. Se eu resolver colocar o meu imóvel para vender, eu posso colocar numa imobiliária X só. Porque aquela imobiliária vai fazer um contrato de exclusividade para vender o seu imóvel. Então, ele vai dar um tempo para você lá, 30 dias, 50 dias, 60, 90 dias. Então, dentro daquele período que você deu aquela opção para a imobiliária, ele vai estar lá no contrato dele, que ele faz parceria com outros corretores. Então, a responsabilidade daquele proprietário é só com uma imobiliária, não com várias. Porque o que ocorre muito... Mas você tem razão. Eu já vi aqui construções, às vezes é um condomínio, está lá na grade do jardim, sete, oito placas de imobiliários ou corretores diferentes. Aí você vai procurar quem? Pois é. Quer dizer, se você tem lá... Aquele que talvez você conheça, né? E se você não conhecer ninguém, você fica perdido. Essa referência que você falou, está lá uma placa, pô, vou ligar lá para atender. Aí essa imobiliária, pode ter ali, trabalhando com ela, outros corretores, mas você tem um único contato ali. Sabe, eu estava falando da questão do contrato, que o proprietário tem que ter com o corretor, que é a exclusividade de venda. O melhor negócio para o corretor de imóveis é aquele proprietário que deixa o imóvel dele exclusivo com ele. Porque hoje, a publicidade é muito cara. Anunciar no portal imobiliário é caro. A placa é caro. O deslocamento para mostrar imóvel é caro. Então, o corretor de imóveis tem um gasto para vender aquele imóvel. Daí o proprietário dá aquela situação querendo vender o imóvel de qualquer maneira, coloca na mão de várias imobiliárias. Eu, por exemplo, no meu escritório, eu sou ponta. Eu não gosto de perder imóvel. Eu prefiro trabalhar poucos imóveis durante um ano, mas eu tenho certeza que eu vou vender 15, 20 imóveis no ano, que eu vou ganhar muito bem para isso. Então, eu prefiro trabalhar o imóvel com exclusividade porque eu vou trabalhar muito bem aquele imóvel durante aquele período que fui contratado pelaquela família. E o legal é que as imobiliárias que possuem exclusividade, eles geralmente fazem parceria com as outras imobiliárias. Então, o ideal é que o proprietário deixe na mão só de um profissional e aquele profissional dê o retorno que aquele proprietário precisa. Com publicidade, com demonstração de imóvel. Então, ele consegue e fora as parcerias imobiliárias, você pode fazer. O corretor faz vários atendimentos com vários colegas. Você está falando aqui, Rodrigo, é até importante, é bom lembrar, nós temos aqui três empreendimentos da Inge Plus e da Inge Live, que é o... Vocês estão vendo o monitor também, né? É o Miconos, o Malta e o Piazza Torino. O que acontece? Quantas pessoas de fora, aqui da região, do interior, dos locais, viram o nosso programa, viram as nossas redes sociais, lá estão todos. Quem está na rádio Star News sabe disso. rola a programação, tem lá o anúncio comercial rolando, vai nas nossas redes sociais, ponto a ponto, você tem áudio e vídeo, você tem um comercial. Poxa, eu sou de tal lugar aqui, eu sou de Campinas. Pô, esse modo. É tratado direto, a rádio simplesmente divulga, faz esse trabalho, mas a gente, ó, procure sempre, por exemplo, o Miconos, é o que está dizendo o Rodrigo aqui, ó, você vai procurar pelo www.engplus.com.br, ou dou o telefone aqui, 3227-6085, o 13 na frente, que é litoral, 1332-27-6085, ou 1397-418-3666. Você vai falar direto com o departamento comercial, ou com as pessoas ligadas, os corretores são ligados, a Engplus, a construtora, para você ter o quê? Segurança, né, Rodrigo? De adquirir imóvel, de uma empresa que vai te trazer segurança. É importante, no caso, vou falar da construtora com muito carinho, da Engplus, que eu conheço os proprietários dela, já fiz negócios imobiliários com eles, sou muito honesto. Então, assim, e aqui em Santos, nós temos várias famílias dessa parte de imobiliária, de construtora, que trabalham com o melhor carinho para o cliente, e o Santista aqui é acolhedor, você pode falar, você pode bater na maioria das imobiliárias que eu conheço, tenho conhecimento, na maioria das construtoras, A Rose do Campo Grande fez uma pergunta, a Rose tinha mandado, eu não posso antes de ir para o intervalo, a gente vai para o intervalo, o problema está muito interessante aqui, mas a Rose do Campo Grande tinha feito a seguinte pergunta, fez essa pergunta. O que é melhor para o corretor de imóveis, Rodrigo? Ser um corretor de imóveis independente, ou ser um corretor de imóveis, um corretor autônomo, para sermos sinceros, ou esse corretor trabalhar ligado a uma imobiliária? O que é melhor no seu conceito, ou tanto um como o outro? Depende. se esse corretor autônomo, ele tem um escritório dele, para ele fazer o atendimento do cliente, ele vai ter todos os custos para trabalhar. Se ele não for proprietário do imóvel, ele vai ter que pagar aluguel, licença para a prefeitura, luz, água, se for casa ou no salário comercial, se ele for um autônomo. Porque, assim, ser autônomo e trabalhar no seu próprio lar e achar que você vai conseguir vender imóvel dentro do seu lar, é muito complicado. Pode até acontecer que você venda. Mas você não tem... É bom você ter seu espaço. O cliente vai ter uma certa preocupação quando você não tem um ponto físico para você poder atender ele. Exato. Se ele precisar para bater na porta. Ele vai bater na porta da sua casa. Você entende? Então, assim, isso daí é ruim. É ruim para o corretor autônomo. Eu sei porque eu vim de berço de família de imobiliária. Meu pai foi corretor de imóveis. Todos os mundos da área. Nós tínhamos imobiliária e depois o meu pai resolveu mudar de país e foi para Portugal e eu fiquei desguarnecido porque eu não tinha o meu escritório. O escritório era do meu pai, né? Daí ele fechou. Daí eu tive que procurar um local para poder trabalhar. Alternativa para você ter o seu... Então, eu senti isso na minha pele porque antes de eu procurar essa alternativa... É uma dica importante, para o corretor de imóveis. Até eu procurar essa alternativa, até eu procurar essa alternativa, eu apanhei durante mais de um ano. Valei. Porque eu fiquei trabalhando na minha casa para atender meus clientes. Daí, assim, eu atendia sempre com a melhor prestação possível. Sim. Para atender o pessoal. Só que o que acontecia? Era diferente. A pessoa vê, ah, não tem um ponto. Entendi. Você não tem um local específico para me atender, então eu prefiro não fazer o negócio contigo e procurar uma outra pessoa. Eu percebia que isso acontece, tá? Na prática, isso acontece. Falei. Uma dica. Então, isso... Às vezes, fala, pô, mas está falando de uma situação que é ruim, né, Rodrigo? Para a gente. Não, não é ruim, é real. Então, se o corretor de imóveis é autônomo, eu dou a sugestão que procure uma imobiliária ou uma construtora e vai trabalhar nesses locais, lugares. Tem lá uma referência. Vai ganhar pouco menos de corretagem? Vai, porque a construtora, a imobiliária... Qual é o percentual, Rodrigo, que o corretor recebe? Hoje, a nossa tabela é uma tabela referencial tão flexível. Antigamente, ela não era uma tabela referencial. Ela era fechada. Era fechada. Mas, assim, eu trabalho dentro dos limites dentro da minha tabela, mas menos é difícil, viu? Sim. Então, assim, a tabela de honorários para imóveis novos, novos, é 5% que as construtoras pagam para as imobiliárias. Pois não. Questão de imóveis usados. Usados. É de 6% a 8%. Então, 8% é o máximo. Pois não. E 6% seria o mínimo. Sim. Então, eu sempre trabalho no mínimo. Abaixo disso, eu não trabalho. Então, assim, eu até dou essa sugestão para os colegas. Exato. Porque, assim, não é todo dia que você vende imóvel. Exato. Está certo? Então, você tem que valorizar o seu ganha-pão. Sim, sim. Não adianta também pegar ali, ah, porque a minha tabela hoje é referencial, eu vou fazer uma comissão de 1%. Vai valorizar o seu trabalho. Exato. Você não vai compensar você... Não vai. E o custo que você vai ter operacional também, né? E o custo operacional que você tem é muito grande. Então, a minha sugestão é, se você tem estrutura financeira para trabalhar como autor, não compensa muito. Por quê? Por exemplo, eu hoje tenho uma equipe de vendas que não é tão grande, mas comecei pequeno e trabalhando. Daí, assim, eu percebi que eu poderia ganhar o meu 6% integral e fui nessa linha de raciocínio, batendo na tecla, mas é muito difícil. Diferença quando você tem uma potência imobiliária dependendo da cidade, que eles vêm com uma propaganda maciça de investimento, né? Sim, sim. o imobiliário vê a potência daquele corretor também. Ele pode ser pequeno, mas, às vezes, ele vai te dar atenção que nenhum outro vai te dar. Mas eu vou dar um exemplo, né? Isso já aconteceu com a gente. A gente já fez negócio imobiliário. O imóvel estava em várias imobiliárias, sete, oito imobiliários. Na verdade, a gente acabou buscando esse imóvel, não através dessas sete, oito imobiliários. Foi de uma pessoa, tem uma imobiliária, mas menorzinha, mas que deu toda a atenção, toda a atenção, e atendeu como se fosse um gigante. Então, é importante potencializar esse que eu sou o Rodrigo. Você quer a concorrência das grandes imobiliárias que vêm, por exemplo, de São Paulo para cá também, mas não se preste a achar que você não tem capacidade. Tem sim. Você pode fazer isso. Tem aquela situação, né? Que o melhor perfume está no menor espaço. Então, aí você tem que diferenciar. Isso é a máxima dos perfumes franceses, né? Os melhores perfumes do mundo, os franceses, são pequenos fracos. São os mais caros, né? Então, assim, você pode encontrar o melhor corretor naquela imobiliária pequena, pequenininha, que ele vai te dar a atenção que você precisa, ele vai estar preocupado com mil imóveis para vender. Não vou fugir a ética aqui, mas a Virginia é a minha testemunha, né, Virginia? Às vezes, você procura imobiliárias grandes que têm anúncios em televisão, em jornal, em rádio, e elas não te dão nem retorno. Nem retorno. Nem retorno. É uma falta de profissionalismo, uma falta de respeito com... E aí, eu digo o seguinte, não precisa ficar nervoso. Procure um outro profissional, procure uma imobiliária menor, procure uma construtora que trabalhe com uma imobiliária séria e você vai fazer negócio. Porque, às vezes, você vai atrás de grandes conglomerados que trabalham. Não te dão nem retorno. Ou te dão um retorno automático. Vem uma gravação em que posso atender, deixa o seu recado. Não, não é assim que se trata. A gente vai ao último intervalo, às 9 horas e 51 minutos. Está muito bom falar do programa, ter mais um vídeo, mas foi uma presença que, bastante interessante, Rodrigo Nogueira Gomes, espero que volte às vezes, né? Fala muito bem. E passa isso para o nosso ouvinte, espectador. Um abraço ao Moreira lá. Ele está lá no... Vá do Paraíba? Ele está em Cachoeira Paulista, perto do seu Elias, hein? Alô, seu Elias Menezes, nosso ouvinte, espectador, em áudio e vídeo, né? Está lá com a pousada dele, a esposa, Zona Josefa, saíram aqui de Santos, da Zona Oeste, Restaurante Norte e Sul, e criaram a sua pousada lá em Cachoeira Paulista, onde o turismo religioso é muito forte. E lá também, a especulação imobiliária cresceu demais, e agora os empreendimentos estão chegando também, né? Deixa eu dar um recado importante aqui. Verão é sinal de pré-lotada sempre nas praias de Santos, não é diferente para manter a segurança e o bem-estar da criançada. Confira alguns cuidados, hein? Evite exposição ao sol entre 10 e 16 horas, dias de sol. Para as crianças, essa altura segura, na água, é no máximo no umbigo. Aquela história, hein? Água no umbigo, sinal de perigo. Fique atento sempre à garotada. Vista as crianças com roupas chamativas para fácil visualização. Quer saber mais? É fácil. Acesse aí, né? santos.sp.gov.br ou nas redes sociais. Sua diversão é a nossa praia. Apoio Prefeitura de Santos. Lembrando, no final de semana começa o Carnaval, desfiles de Santos, lá na Passarela Drauzio da Cruz, na Zona Oeste. Uma infraestrutura muito legal colocada pela Secretaria de Cultura em parceria com a Prefeitura de Santos para você. Vamos ao último intervalo. 9 horas e 52 minutos. Deu até vontade de tomar aquele cafezinho falando de imóvel, fazer bons negócios, fazer compras. E olha, fala imóvel, bonito, hein? Recebemos aqui. Agradecer ao pessoal da comunicação da Prefeitura de Santos. Sempre solíticos com a gente também, né? Olha essa nova unidade da Policlínica inaugurada no estuário. Bacana, hein? Gostei de ver. Vou mostrar para o pessoal. O estuário, o pessoal está meio bravo, inclusive ali na rua Bernardo Brau, que até o secretário Wagner Ramos esteve conosco de obras, vai sofrer melhorias a Bernardo Brau, instalar ali o novo IML. O pessoal ficou meio bravo, mas a Secretaria de Obras é o seguinte, vamos fazer obras ali, vamos melhorar aquele pedaço. E foi inaugurada a Policlínica do estuário. Bacana, não conheci, hein? Unidade novinha, novinha, lá no estuário. Com um rápido intervalo, hoje recebendo a visita aqui do Rodrigo Nogueira Gomes, corretor de imóveis, ACMESP, Associação de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Tem representante, então, aqui, que é você, né? Os corretores que quiserem fazer contato com você podem e devem fazer. Devem fazer conosco, sim, para poder até ser associado. Exato, fala agora, se associar, né? Com certeza, porque pode entrar no nosso site, www.acmesp.com.br, que é a Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Ela é uma realidade, nós nascemos de anseios de corretores de imóveis para a melhoria da profissão, por mais qualificação. Então, a gente, nossa associação não é uma associação muito antiga, até cerca de 3, 4 anos, né? É nova, mas já temos diversos associados, pessoas que estão entrando, entendendo que nós somos um diferencial hoje junto à potência de corretores de imóveis. Você tem noção, hoje... Todos os corretores credenciados podem ser associados? Todos os corretores de imóveis, eu já falo para todo mundo, já é associado. Olha aí. Já são corretores de imóveis, é nosso associado. É só vir e fazer o cadastro. Pois não. Muito simples. A taxinha ali é pouquinha, que a pessoa pode entrar lá e saber lá com a nossa secretaria. É mais simbólica do que outra coisa. É simbólica do que qualquer outra coisa. Para você ter noção, a nossa associação já fez aqui em Santos uma solenidade do dia do corretor de imóveis. Olha aí. No dia 27 de outubro do ano retrasado, de 2022, fizemos uma solenidade e levamos mais de 120 corretores. Olha que bacana. Dentro da Câmara Municipal de Santos. Olha aí. No mês de novembro, aqui na cidade de Santos, levamos mais de 115 corretores para aprender uma aula magna, que eu posso dizer assim, uma palestra magna. Eu falo aula porque o palestrante, que é o Antônio Rulfato, o tabelião substituto do oitavo cartório de nota de Santos, deu uma palestra maravilhosa, que era escritura pública, escritura e compromisso de compra e venda digital. Olha aí. Então, hoje, o comprador e muitos corretores não sabem, ou o proprietário de imóvel que pode assinar uma documentação de escritura através de digital. Exato. A gente passou, né, Virginia? Por isso, até esse compromisso é muito bacana, facilita, e às vezes você não tem todo mundo na mesma região, na mesma cidade, precisa de assinatura de pessoas fora. Contrato de compra e venda também. Também. Então, as pessoas antes eram só, o contrato de compra e venda você tem que assinar presencial, para reconhecer e firma, para ter uma certa validade. Mas, o que ocorre? Hoje, você faz tudo digital. Então, foi uma bela de uma palestra. Levamos muitos corretores, inclusive advogados, para aprender. Olha aí. Então, o que é legal? Isso vieram através da CIMESP e foram... A CIMESP mostrando sua utilidade. E aqui, ainda mais o trabalho social, porque a nossa associação aqui na cidade de Santos, aqui nesta cidade, fizemos doações de alimentos, cerca, nessa palestra que nós realizamos em novembro, cerca de 230 quilos de alimento de salve-memória para o Fundo Social de Solidariedade de Santos. Foi uma coisa maravilhosa. Entregamos lá para a dona Maré e Guinês Barbosa, que é a presidente do Fundo Social de Santos. Daí, nós também fizemos um outro trabalho muito importante, referente à doação de agasalhos. Nós, em 2020... Não foi de agasalhos. Eu fui coordenador da Delegacia do Cresce aqui na Baixada Santista, do Grupo da Divulgação e fundei o trabalho social do Grupo do Cresce, que era do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Daí, por uma questão política, eu me afastei para tomar um outro caminho. Pois não. Mas eu deixei essa boa... essa boa... projeto que eu fiz dentro do Conselho e hoje também funciona bem, que é o trabalho social. Então, aqui, hoje eu faço esse desempenho, esse trabalho, junto com a presidente da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, esse trabalho social para as cidades. Então, a gente, onde tem corretor de imóveis associado, que possa nos ajudar, porque é um trabalho de... Como que eu posso dizer para você? É um trabalho de articulação, é um trabalho que tem que ter pessoas à frente do negócio com vontade de querer ajudar o próximo. Porque, assim, o trabalho não é voltado, quando eu fazia os trabalhos no Conselho, não era para o presidente do Cresce, que eu fazia para a classe. Eu sou, hoje, estou o presidente, amanhã eu posso não estar mais presidente da associação. A outra pessoa tem que suceder. Eu sempre falo que qualquer democracia tem que sempre ter alguém, um novo representante. A gente, quando a pessoa fica lá... Não vivemos num feudo, né? Exatamente. Quando a pessoa fica muito à frente da situação e você não deixa a outra pessoa entrar, você não acaba absorvendo as novas tendências. Tem que oxigenar, né? Como eu diria, tem que entrar oxigênio novo para isso acontecer. Vou pedir licença para o Rodrigo, que a gente está aqui estourando o nosso horário, no nosso último intervalo. Só lembrando também, nós contamos com o nome do Hammer Marteirinho de Ouro na Comenda do Matiz, bateu o carro. Está aquele amassadinho chato. Ih, Edu, meu carro é novo. manda quatro, cinco fotos de ângulos diferentes. Aí você fala, manda para onde? Anota aí. 974085990. Você tira essas fotos, manda para ele, te passa o orçamento e diz o dia que você pode levar o seu carro para arrumar. Tem orçamento a partir de 300 e poucos reais com a Ronaldo-Ramma Marteirinho de Ouro. Ele viveu 10 anos na Europa, trabalhou para as grandes Mercedes, Audi, Seat, Volkswagen, Peugeot, Citroën. Ele tem convites para voltar para a Europa pela sua capacidade para resolver problemas de carros lá. Você trabalhou para fabricantes, imagine para nós, posso afirmar. M Rocha Contabilidade, sua contabilidade, a sua empresa desde 2001, acesse mrochacontabilidade.com.br ou ligue 3022-3942. Eles vão providenciar de todo o Brasil ter empresas fazendo a contabilidade com a M Rocha Contabilidade aqui na Baixada. Também, Mecânica Leomar, seu carro está com problema elétrico, engenharia eletrônica, câmbio, ou na parte mecânica, entre em contato com a Mecânica Leomar, que tem 54 anos, pelo telefone 34668249. Falo com o Roberto Santana e marque lá uma visita para fazer uma análise do seu carro também, né? Escola Santista Astrologim. Quer fazer um mapa astral? Quer fazer um curso? É a melhor, uma das melhores do Brasil. Direção do Jorge Jorge, da Marcia Bernardo, na Goitacazes, número 8, no Gonzaga. em telefone é o 997-467839. Também falando da Panificadora Flora, Virginia Almirante Tamandaré, dos irmãos Fernando, Leonardo e Fernando. Pães artesanais todos os dias, com a qualidade sempre lá do meu querido Fernando, que é um panificador de mãos cheias, esteve com a gente aí no feriado, aniversário de Santos. Também manda um abraço para o Rogério, que veio lá do Padeirão também. Estamos esperando a visita do Rogério de novo aí do Padeirão para falar dessa arte que Santos tem a tradição da panificação. E lembrando, vai pintar a sua casa, seu comércio, seu estabelecimento, o seu carro. A melhor loja chama-se Tinta de Tinta do Zé Luiz, São Vicente e Santos, duas lojas de São Vicente e uma em Santos, na Sena do Feijó. Rápido intervalo, a gente volta com as despedidas aqui, hoje recebendo um convidado especial, Rodrigo Nanguera Gomes, corretor de imóveis, presidente da ACMESP, Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo e avaliador mercadológico de imóveis. Se avaliar o seu imóvel, se está vendendo imóvel para adquirir um mais novo ou tem um mais novo, de repente tem um valor muito bom agregado ao mercado, se eu vender esse imóvel, de repente consigo comprar dois menorzinhos, um para mim, um para minha filha, que vai casar. Por exemplo, o Rodrigo pode te ajudar muito nisso, daqui a pouco, antes do final, ele vai passar o contato dele aqui para ajudar tanta gente na Baixada Santista com o maior prazer. É bom intervalo e volto já. Participação. Luiz Fernando Alvarez Rodrigues, parabéns, Edu, e é o nosso nobre convidado. Um sucesso para todos. O nosso querido Léo, a qualificadora falou, Luiz Fernando, um abraço para ele, ou ele, o Luiz Fernando, tem o Léo também, o irmão, que estão lá trabalhando, conhecem muito nessa área ali, eles já estão pedindo muita melhoria ali para o Macuco, o Macuco precisa dar uma melhorada bacana, vamos torcer que a Prefeitura possa fazer. A gente vai um rápido intervalo, na volta eu mostro, viu, a Ana Luíza, a Ana Luíza falou, você está falando da nova policlínica do estuário, eu quero conhecer. Eu vou mostrar para você, Ana Luíza, fica tranquilo, ela está parabenizando aqui o Rodrigo, o nosso programa ponto a ponto e a Rádio Star News, ela perguntou, Virginia, ela virou fã dos especiais da Rádio Star News aos sábados e domingos. Ana Luíza, atendendo a pedidos nacionais e internacionais, tem pedido de fora, hein, Phil Collins será o homenageador nesse final de semana do nosso especial ex-aniversário, 73 anos, grande artista britânico, Phil Collins, ex-baterista e vocalista da banda Genesis, vai ser o nosso alvo desse final de semana no sábado e domingo dos especiais da Rádio Star News que faz parte do seu dia. Eu vou intervalo, vou tentar tomar um outro café para a volta aqui e a gente tocar. Volto já, não saia daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mas o veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 223-8383-8383. 323-8383-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Forte Vistorias. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5 Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas. Com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Míconos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de São Paulo, com o nosso ponto a ponto, pela Rádio Star News, pelo Facebook Star News, pelo Facebook ponto a ponto, pelo Instagram, pelas plataformas de rádio. Vamos lá, portal radios.com.br, pelo aplicativo Rádios Net, pelo nosso aplicativo próprio em Rádio Star News. Faz parte do seu dia. Deixa eu dar um abraço aí para muita gente que está acompanhando. Eu sei que tem muita gente ouvindo. Eu faço a minha relação aqui e para não esquecer, né? O Antônio Leal, médico, presidente da Associação Paulista dos Médios de Santos, nosso ouvinte, sempre com a gente aqui. Alberto Ribeiro de São Paulo, lá do bairro da Pompeia, em São Paulo. A Cleide Pisato, de Pragrande. Ela que, na verdade, mora na Moca, em São Paulo, mas sem imóvel em Pragrande. A Lúcia Monteiro, José Menino, Tereza Moraes do Macuco, Carlos Roberto do Morro, de São Bento, Luciano Silva Cunha, de São Caetano, o Ricardo Musa, hein? Alô, meu amigo Ricardo Musa. Ele é de São Paulo, ele é de São Bernardo. É o atual assessor de imprensa do Procon São Paulo. Sempre que está ouvindo aqui, manda informações para a gente do Procon São Paulo, é muito legal. Rogério Perini, de São Bernardo, Paulo César de Irindóia, a Cristina Polinari, do Embaré, Wesley Souto, do Canto do Forte, Antônio Silva, hein? Antônio Silva também sumiu, né, Virgínia? Mandou uma mensagem no final do ano. Ele faz parte, ele preside a Associação LGBTQIA+, lá de Curitiba, do Paraná. Também o nosso ouvinte, a Cido. A Larissa Lobato, do Gonzaga. Antônio Siqueira, da Biquinha, em São Vicente. Claudio Serafim, lá de Jundiaí. Ei, terra boa. Ele falou pra gente lá dos vinhos, dos queijos. É bem complicado, né, falar de queijo e vinho, só falar e não comer. Um abraço pra ele. Nosso querido Eduardo Filete, né, tá sempre com a gente também. Eduardo Filete, grande Eduardo Filete, ali na Humilhante Tamandaré, também, com a sua clínica, o Celso Filete. Maravilhoso. Grande figura. Michel Acasso, de Joinville, Santa Casa. Hum, Joinville, que passou um perrengue agora, aquele caminhão que derrumou. Ácido sulfônico na água, deixando a população lá temerosa. Vou dar agora um abraço um pouco mais longe. Vamos pra Portugal. Você é filho de português? Sim. Como eu. Luiz Plasco, lá em Coimbra, em Portugal. Nosso querido Luiz Plasco já fez três lives de Portugal, de Coimbra, ao vivão com a gente lá. Um abraço pra ele. Abraço pra você. José Eduardo Monteiro, de Lisboa, também. A gente aqui vai longe, né? A gente humildemente sai de Santos e vai mundo afora com muita informação. Regina, vamos fazer o seguinte. Antes da gente encerrar o programa com mais informações aqui do nosso convidado, Rodrigo Nogueira, que está emprestando os seus conhecimentos e informações, a gente vai mostrar. Alô, Serginho. Serginho, que é do estuário, falou assim, o estuário é largado. Não é não, Serginho. A gente sempre fala aqui com a prefeitura, atrás dos secretários, cobre o prefeito. Claro que respeitosamente a gente quer o melhor que disse o Rodrigo. A gente quer ser parceiro. A gente não quer aqui ficar cobrando ninguém de forma assintosa. Está melhorando. É ou não é? Está melhorando. Tem que ter fé. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ter fé e funciona. Funciona. Mas vamos soltar aqui a imagem, pessoal, aqui. Onde que é essa nova policlínica do estuário, né? Estuário que merece um bairro muito legal de Santos também, próximo ali à faixa portuária. Pronto, está aí na terra. Regina, olha só. Está no meio de um prédio mais alto e um prédio menor. É, olha lá. Funciona. É, então, olha só. Funciona que é uma avenida fácil de você encontrar e chegar em uma construção novíssima ali, ó. Eu vou soltar esse vídeo aqui, ó. Para o pessoal conferir. Está aí, ó. Olha a imagem aí, ó. Para conferir. Nova policlínica do estuário. Olha só, gente. Presta atenção. De repente, se você comprar um imóvel aqui do Rodrigo pertinho, você vai falar, pô, vou atendimento. Olha, uma nova policlínica com ótimo... Diga, Rodrigo. Do lado do pronto-socorro do Macuco. Pertinho ali. Pertinho ali. Isso, tem a praça ali perto. Bem do lado. Olha lá. Inclusive, eu moro... Eu identifiquei o local, né? Porque eu moro a duas quadras. Eu moro na Torre Zomem, nessa direção. Olha aí, ó. Torre Zomem. Então, quer dizer, região que vai valorizar muito. Muitos empreendimentos vão surgir. E, ó, consultório... Parabéns, né? Parabéns para a Prefeitura. O Dom Toló. Parabéns para todos, né? Porque teria de... Ganha a população, ganha a proteção. Sim, sim. Quando a gente recebe a tarefa de divulgar aqui esses projetos, olha que bacana, Virginia. Olha que policlínica bem montada, bem montada, bem localizada, muito bem colocada pelo Rodrigo também. Está bem localizada a sala de inalação. Fácil acesso. Fácil acesso. Você vê que tem até vaga de estacionamento ali na entrada. Vai facilitar. Parabéns ao Prefeito Rogério Santos. Parabéns ao Secretário de Saúde, Adano Catapreta. Parabéns a todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da limpeza. Todo mundo tem que ser lembrado. Esse é um complexo que atende todo mundo. Mas não adianta dizer que só um faz. Claro que a gente tem que lembrar. Não for a investimento. Lembrar também dos investimentos. Lembrar do Secretário de Finanças de Santos, Adano Elcádio, que vem aqui e a gente fala, secretário, libera uma graninha a mais aí para a saúde. Ele fala, dentro do possível, a gente vai liberar. Está aí, ó. Unidade que o Rodrigo nos ajudou aqui a localizar, que a gente tinha localizado. Depois que o Rodrigo falou, eu lembrei aqui, ó. Está aí, nova Policlínica de Santos, para facilitar, com certeza, o acesso à saúde na nossa querida cidade de Santos, que completou, recentemente, 478 anos. Domingo ainda teve uma festa linda aí na praia, com a banda Jota Quest. Nós tivemos o baile de gala no sábado e tanta gente acabou apoiando aí essa iniciativa muito grande. Bom... E com uma linda queima de fogos, comemorando o aniversário da cidade. Foram aqueles que não puderam ter sido utilizados, contando a ressaca na virada do ano, foram guardados e... Mas deveriam guardar sempre, no meu ponto de vista. Você gostou da ideia, né? Porque ficou lindo, é comemorar o aniversário. Se eu comprar lá 12... Sei lá, quantas balsas são, 10, 12... Isso. Separa umas duas ou três para fazer para o aniversário da cidade. É isso aí. Que é isso. Você pensou que nem eu. É uma coisa maravilhosa. Que festa linda. Primeira vez que eu vejo isso no Brasil. É isso. Uma queima de fogos comemorando o aniversário da cidade. Foi mais de 12 minutos de queima de fogo. Foi bem bacana. O pessoal do Jota Quest ficou impressionado. Que caro. Eles falaram, caramba, né, meu? Impressionante. Como a gente é recebido em Santos, quero... E eles não é a primeira vez, já vieram outras vezes aqui em Santos. Com certeza. Mas é uma festa maravilhosa, né? E olha, parabéns à professora. Parabéns para o prefeito. Para o pessoal de mais idade, que eu sei que alguns ficaram bravos, Rodrigo. Me ajuda aí, Rodrigo. Me ajuda aí. Esse pessoal mais velho que mora perto da praia, eles falam, Oh, mas depois das 10 a gente já estava dormindo. A gente entende. A gente respeita, né, Rodrigo? Me ajuda aí. Mas é assim, é bonito. Chama atenção para a cidade. Chama atenção da qualidade de vida que tem a cidade. Chama mais pessoas até de idade que queiram vir para cá. Não só para morar, mas para investir. Tem pessoas de mais idade. Às vezes falam assim, pô, meu filho tem uma empresa que herdou de mim. Vamos montar uma unidade em Santos. Opa, vamos fazer com que as pessoas da minha família comprem imóveis para morar em Santos. Então, essa festa foi para o mundo inteiro. Não dá para agradar todo mundo, Rodrigo. Só porque, assim, antigamente tinha o banho da Doroteia muitos anos atrás e a festa era na praia, lá na ponta da praia. Exato, exato. Eu era pequeno, mas lembra. Então, aí depois teve a questão do carnaval, que era ali no Canal 5. Desfiles eram na praia. Exato. Então, aquilo incomodava os moradores de frente para o mar, né? Que moram naquela região de frente para o mar. Sim. Daí, quando fizeram o novo sambódromo, que fica na zona noroeste, por sinal, um lugar maravilhoso também, está ali. Não atrapalha ninguém. Não atrapalha ninguém. Então, assim, daí, na época da pandemia, nós não tivemos dois anos, salvo memória, de queima de fogos. Exato. Porque ninguém podia sair às ruas. Daí, todo mundo tinha saudade da queima de fogos. Tristeza, ninguém ia para a praia. Daí, todo mundo tinha saudade da queima de fogos, da virada do ano e tal. Daí, assim, volta a vida normal de todo mundo. A queima de fogos é ali para comemorar a vida, comemorar a cidade. Nós vivemos em uma cidade turística e a gente precisa que tenha esse investimento mais forte no setor de investimentos da prefeitura, para que a gente consiga atrair mais pessoas para dentro da nossa cidade. Hoje, a cidade de Santos é a segunda cidade no Brasil em queimas de fogos do Brasil. Depois do Rio de Janeiro, a nossa cidade é a segunda cidade mais maravilhosa para viver. Não, para mim, em Santos, é a melhor cidade para viver. Mais de um milhão de pessoas estiveram na virada. E olha que o tempo não ajudou. Imagina se ajudasse. Foram cerca de 14 minutos na queima de fogos no final do ano. É uma coisa maravilhosa. E aí, no domingo, passou de 10. Então, a ideia do Rodrigo é a mesma que a minha. Eu acho que tinha que ser 20 minutos para ser a cidade que mais tem queima de fogos para comemorar. Se puder acertar 12 embarcações de queima de fogos no final do ano, separa duas para o aniversário da cidade. Faz 14. Faz 14. Aí já deixa separar ali que o aniversário merece. Merece. É uma lembrança importante. Vai ficar no calendário mundial. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Diga, Rodrigo. É muito importante eu aproveitar esse espaço seu, antes de encerrar o programa, para fazer a convocação para todos os corretores de imóveis serem nossos associados. Eu já passei aqui ao site do CRE. Então, você perguntou. Eu queria te perguntar para você. Como fazer para se associar àqueles que ainda não são? Então, vamos lá. Porque, assim, para se associar é muito fácil. Vou passar o WhatsApp aqui, aqui da cidade de Santos. 13, né? 997332708. Vou repetir. 13, 997332708. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp perguntando quais são os documentos que a gente, a Secretaria, vai entrar em contato e vai fazer a sua adesão aí junto à nossa associação. Você vai ser um associado nosso e vai poder ter os benefícios que a associação tem. Uma novidade que a gente já está tendo, vai ter aqui em Santos agora, para esse início desse semestre, vai ser a barraca de praia da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, na cidade de Santos, no Gonzaga. Então, isso é mais um atrativo. No Gonzaga ali. É. Mais um atrativo para o corretor de imóveis aqui da região. Isso. Para utilizar. Se sentir acolhido. Se sentir acolhido, vai ter uma barraca de praia para ir com a família, com os filhos, com o amigo, lá para poder descansar, para ficar numa cobertura. Então, a gente está trabalhando já com essa barraca de praia, que já está tudo acertado com a prefeitura, para o funcionamento dela no bairro do Gonzaga. Então, fora essa situação, nós temos aí questões de plano de saúde também, que estão fechando as parcerias com o plano de saúde. Olha aí. E para ter melhor benefício. Então, eu até faço uma convocação para todo o Santista. Bacana isso, hein? Para que a gente consiga ter um bom desconto no plano de saúde, eu preciso de 200 corretores de imóveis. Olha lá. Se eu tiver 200 inscritos, o valor cai muito e o corretor vai poder ter o plano de saúde. Atenção, pessoal. Atenção, corretores de imóveis. Vamos nos cotizar. Vocês são corretores. 200 não é nada de extraordinário. Claro que não. Temos quase 5 mil corretores aqui. Isso aí é café pequeno. Então, vamos fazer um dobro até. Vamos aparecer uns 400 aí para ajudar. É bom para vocês. Cai o valor de contribuição aí que você tem que pagar e você tem um plano de saúde te assistindo. Já está negociado isso aí, então? Já está praticamente negociado. Agora, já estamos atrás dos corretores aqui da região. O assistente aqui para a região mesmo. Maravilhoso. Além de plano de saúde, plano odontológico. É a questão até de se a pessoa vem falecer, né? Tem a parte dessa parte aí de assistência, né? Quando a pessoa vem a óbito. Sim. Então, tudo já é inclusivo no plano de saúde. Você entendeu? Então, é muito importante que todos os corretores aqui entrem em contato, venham conversar sobre essa situação. A gente vai fazer o cadastro dos 200 para a gente levar para o plano de saúde para ter o fechamento. É direto. A gente não vai ter que pagar para a gente, para a nossa associação. Entendi. Não vai pagar direto para a operadora. Eu só preciso ter as pessoas para poder conceder o desconto que nunca tivemos. Olha aí. Então, isso já é um trabalho... Que conquista, hein? Frente da CIMESP. Então, aqui, plano de saúde, barraca de praia, parceiros de negócios, clínicas de medicina, parte de advocacia. Então, toda... E outra, nós ainda temos a Sede Santos, que pode ser utilizada para todos os associados podem utilizar. Aquele corretor que não tem o seu imóvel, não tem a sua imobiliária... Olha, já me deu uma ideia. Quem sabe a gente aqui, a Rádio Star News, a CIMESP, não faça uma parceria e a gente faça o seguinte. A cada semana, a cada 15 dias, não sei, aí o presidente não saiu. A gente não traga aqui um corretor. Isso vai dar visibilidade para você, respeito de mercado, que as pessoas vão conhecer você, vão entender o teu trabalho e você vai ser diferenciado. Quem sabe, quem sabe, porque eu tenho o maior respeito. Eu entendo que a classe dos corretores é extremamente valorosa e necessária. Então, quem sabe, aí, né? Uma entidade como a CIMESP, Associação dos Corretores de Imóveis de Santos, olhando a tua área de saúde, odontologia, teu bem-estar, barraca de praia, que é o teu lazer, que também parece fácil, mas tem corretor que trabalha sábado, domingo, trabalha feriado. Dia a dia. É, ele precisa de ter um lazer também. Barraca de praia, tocar o coberto, com os águia, gente. E só para apontar, mais uma informação, duas informações, senão vai perder a oportunidade. Diga. É, o corretor que vai se associar, o corretor que vai fazer a sua devida associação, ele tem direito a utilizar o espaço da associação para atender o seu cliente, por aquele caso que eu estava comentando. Onde fica a associação, então? Fica na hoje, está na Avenida Pedro Lessa, 1111, sala 63. É só ligar no nosso WhatsApp e agendar um atendimento, vai lá conversar com a gente. Quer dizer, eu sou corretor, como você falou, não tenho o meu escritório. Olha, mas caramba, eu sou associado da Cimesp. Eu tenho um cliente. O cliente fala, poxa, onde eu vou? Olha, anota aí por gentileza, dona Joana, seu Pedro. A Avenida Pedro Lessa, número tal, 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 estaria em tal horário e guardando a senhora lá. É isso aí. Olha que bacana. Sendo associado, ele pode utilizar o espaço. E nós temos imobiliárias parceiras, que já estão cadastradas conosco também, que é onde aquele corretor associado vai poder atender na imobiliária. Sim. E nós também temos parceria com todos os cartórios de Santos, praticamente. Facilita na negociação. Que facilita na negociação e tem espaços para os corretores associados utilizar também. Por falar em cartório, deixa eu aproveitar, deixa eu mandar um abraço. A figura que eu gosto muito, pessoal, o Sr. Messias ali do cartório, é o sétimo ali no Gonzaga, né? Sétimo, maravilhoso. Muito de figuras, Sr. Messias, Tatá, o Kleber, a turma toda ali, né? Mas o Sr. Messias, ele é assim, tem uma experiência de vida muito grande, mas tem uma capacidade de atender, de olhar com o corretor, com o advogado, com o cliente. É um amor de pessoa, né? É uma figura. É uma legada. Deixa eu só para concluir mais uma pontuação. A gente já falou da situação da CIMESP e eu vou fazer uma convocação para todos os corretores de imóveis, que é muito importante, nós estamos em um ano de eleição eleitoral. Estou fazendo uma convocação para você que é corretor de imóveis, que quer ser um representante do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, para participar do nosso grupo. Eu ia te perguntar, nós temos eleições marcadas agora, esse ano, né? Esse ano. Então, se você tiver interesse, está participando da rádio, tem a informação agora, estou fazendo um convite, venha aqui tomar um café conosco, que eu vou te explicar o procedimento que tem que ser, e venha participar do nosso grupo. Precisamos de 54 corretores de imóveis, com um cresce em dia, com mais de dois anos de profissão, contados regressivamente de 31 de dezembro de 2024 até 30 de dezembro de 2022. Ou seja, de lá para cá, eu estou falando dessa forma, porque é a norma eleitoral. A norma eleitoral é especifica dessa forma. Então, tem que ter dois anos ininterrupto, tem que estar com a anuidade quitada. Se você tiver empresa jurídica, também a sua anuidade tem que estar quitada, e não pode ter punição administrativa transitada e julgada dentro desse período dos últimos cinco anos. E também, para finalizar, tem que ter votado na última eleição, em 2021. Se não votou, tem que ter feito a sua justificativa eleitoral. Se não fez, infelizmente, a justificativa eleitoral, não pode participar. Teve alguns amigos que não puderam participar, porque não votaram e nem fizeram a justificativa. Então, daí eu não posso colocar dentro do grupo, porque se coloca dentro do grupo, acaba implodindo a chapa inteira. Então, é importante a gente ter outras pessoas que queiram valorizar a profissão, que queiram representar a profissão no estado de São Paulo inteiro. Então, se você não colocar o nome, vai ser um bom candidato. Eu diria que aqui no estúdio, a gente tem capacidade para colocar mais um do lado dele, é um, dois e três, a gente consegue até colocar mais. Podemos fazer isso. E só para finalizar, meu amigo, agradeço toda a diretoria da CIMESP, agradeço o Denis, o amigo corretor, que indicou. O nosso querido Denis Castro está sempre com a gente aqui, um abraço para ele, grande economista. Então, eu venho fazer esse agradecimento muito a vocês que deram essa abertura, para que a gente possa falar sobre a nossa associação e falar um pouquinho do mercado imobiliário, que não é fácil, é um mercado imobiliário complexo, que precisa ter pessoas para ensinar. E para outra, mais uma última finalização, nós vamos fazer uma solenidade em comemoração à Lei nº 6.530, de 78, no dia 8 de maio, aqui na cidade de Santos. E já no momento, já agradeço o vereador Fabrício Cardoso por esse agendamento, junto a CIMESP, na Câmara Municipal de Santos. E também, no mês de agosto, estaremos fazendo a comemoração do dia do corretor de imóveis. Então, todos os corretores de imóveis, já fica aqui o convite para participar da nossa chapa e também para participar da solenidade do dia 8 de maio de 2024, que vai ocorrer na Câmara Municipal de Santos, às 19h. Ufa! Quanta informação! Estouramos o programa em 20 e poucos minutos, mas foi importante trazer a informação. Rodrigo Nogueira Gomes, obrigado pela presença aqui. Que volte outras vezes, que nós possamos, quem sabe, fazer essa parceria para ajudar esse setor, para ajudar você, que é o consumidor final do imóvel, mas também essa categoria tão valorosa que é o corretor. Ótima quinta-feira, vem chegar no final de semana. Obrigado, Eduardo. Bom fevereiro, bom 2024, ainda dá tempo. Amém, com certeza. Primeiro dia de fevereiro. E obrigado mesmo, foi muito boa a sua presença, muito esclarecedor e com muitas informações. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Virgínia. Obrigado a todos que participaram do programa. E participem. Eu vou dar mais um recadinho para você que é proprietário de imóvel, quer vender, quer alugar um apartamento, o senhor que quer comprar, quer alugar um imóvel também, procure o corretor de imóveis habilitado, profissional com Cresce, profissional qualificado para atender você numa questão de locação, de venda, de compra, o que for, procure o corretor de imóveis sempre. Qualquer corretor de imóveis que tenha inscrição junto ao conselho é uma pessoa preparada para lhe atender. Não confie o seu patrimônio numa pessoa que não é corretor de imóveis. É fácil de saber se a pessoa é corretor de imóveis ou não, é só entrar no site do Cresce, lá você coloca o nome dessa pessoa inteira, o número do Cresce vai dizer se aquela pessoa está com o Cresce ativo ou não. Então você vai saber se é uma pessoa que está exercendo ilegalmente a profissão na hora de fazer o seu atendimento. Porque isso daí é como você ir no consultório de um médico e você achar que aquela pessoa que está te atendendo é um médico, mas dali não é um médico, é uma pessoa que está enganando. Então ele vai te dar o medicamento errado e vai prejudicar a tua vida. E a mesma coisa é a sua situação financeira. Procure o corretor de imóveis com o devido registro profissional junto ao conselho regional dos corretores de imóveis. Isso é primordial para que você não entre num golpe. E mais uma para finalizar agora, meu irmão. Não liguem para essas placas de poste público. Denuncie a prefeitura da sua região e também denuncie o Cresce para que tome as medidas cabíveis contra aquelas placas que são colocadas em poste público. Públicos irregulares, tá bom? Dá dado o recado aí. Virgínia, ótimo programa dessa quinta-feira. Obrigado. Peço desculpas, eu não coloquei o nome de todo mundo hoje, porque a gente queria priorizar também aqui o assunto, que é muito vasto, muita gente haver pedido. Mas a gente volta amanhã ao vivo de novo, hein? Com mais um Ponto a Ponto, sexta-feira chegando, já no mês de fevereiro. Carnaval de Santos já nesse final de semana, que tem antecedência de uma semana da data do Carnaval. E na próxima semana o Carnaval da outra sexta-feira, já começando nível nacional. Bom dia, Virgínia. Vamos embora. Ó, o Ponto a Ponto sai do ar, mas você continua com a gente na Rádio Star News. Música e informação, 24 horas você tem conosco, hein? São mais de 24 tipos de informação diferente, desde o Conexão News até parte de como montar a sua empresa, hashtag, sinal verde, giro de esporte. Tem muita coisa pra você. Tchau, volta amanhã. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. Tchau, tchau.